Olá, galera, a glória de Cristo pela glória do Senhor. Entrapalhei pra falar. Tem uma decisão, vambora, caralho. Demorou, hein, mano, pra me chamar, pô. Já na primeira semana, que acho que foi o calango que soltou. Falou, já vai rolar o TED aí também. Bem de começar o Balena já cogitou você, sabia? É, porque assim, o pessoal me manda os cortes, né? E aí vocês falam, não, uma hora vai rolar. Vai rolar, pô. Aí você falou, não, vai vir todo mundo aí, mano. E o TED vai colar também. Lógico que vai, né? Nem falei que você tinha falado. Não, mas eu falei, o TED vai colar. Não colar, né? Bate no TED, tá maluco? Não, mano, pô. Nós juntas nele e... É. É. É, exato. É desse jeito. Desse jeito. Tedzão, antes de nós começar a trocar ideia, eu vou falar do nosso patrocinador que ajuda a nós pagar as contas, que senão o negócio fica feio pra nós. Claro, fica à vontade, pô. Pelo amor de Deus. Gente, a primeira coisa que eu tenho pra falar pra vocês... Calma que veio o refluxozinho que nem mostrou tem pouco tempo, eu vou dar rotão. Calmou? No tempo dele, calma. No tempo dele, Rockstar é assim mesmo. Gente, o primeiro patrocinador... O primeiro patrocinador que eu vou estar falando aqui é o rapaziada no ping. Rapaziada no ping, não. O software no ping. Ah, Zerão, o que serve? O que é o no ping? O que é o no ping? Pra diminuir o ping ainda mais dos jogos. Pergunta um pouco. O que é o no ping? Por que que vale a pena comprar o no ping? Eu vou explicar pra você. Eu vou explicar pra você. No ping, gente, é um softwarezinho pra você que joga jogos online, tem problema com rota. Não só isso. No ping também ajuda, além de melhorar sua rota, no ping ajuda você. Você tem problema com a rota, que igual Zerão, com a rota, né? Era uma piada. Spike, Pack of the Lost, Too Black, Too Plain, né, Calando? Too Black, Too Plain. Deborocochô, né, Calando? Deborocochô. Aquele bengala meio borrachão. Meio parra. Tá fazendo certo, tá fazendo certo. Passando aquele gel pra aumentar o pinto, já viu essa fita? Livre de gel? Mano, que... Jamais funciona. Por que que o gel vai aumentar o pau? Mano, faz sentido. E fala que aumenta em cinco centímetros, Patti. Jamais, cinco centímetros isso aqui. Vai aumentar por quê? Só se fica inchado. Bomba peniana eu sei que incha. Ah, e sim. Mas temporariamente. É sucção, né? É igual você pegar o copo... Não, não compre essa porra, né? A Laura Miller, né, meu primo, perguntou. É igual fazer cinco copos assim. É lógico, é lógico. O pau fica embaixado. Ó, sabe qual que é a parte boa que ninguém pula os patrocinadores nossos, igual acontece nos outros podcasts? Porque sempre na Escorto Assunto fala outra coisa. É verdade, é verdade. Gente, então, além de ser um software pra melhorar a sua latência nos jogos, a Noping tem cobertura em mais de 800 jogos. Eles tem um game boot também, que vai otimizar seu computador ali, desabilitando umas opções do Windows pra você ganhar uns FPSzinho. Também tá tendo... Dá pra você jogar uns joguinhos que tem VPN bloqueado, tá ligado? E você que assiste o Balela, se usar o cupom BALELA no site da Noping, você ganha 30% de desconto, meu patrão. Não é possível. Cola com nós que o bagulho é quente. Vai tá piscando uns códigos na tela também, que você vai ganhar um mês de tétis grátis de tétis grátis do Noping. É isso ou não é? Segundo patrocinador que eu vou tá falando pra vocês aqui é a rapaziada LOLJA, LOLJA. Você acha que eu vou pegar uma cerveja pra nós? Fica à vontade, meu patrão. Tamo junto, vamo tomar um negocinho. Nunca deixei de tomar. Tá bom. É nóis, caralho. Vai, faça, faça. Não, não, não. Tamo junto e valoriza a amizade nossa. Qual que é a fita, moleque? Valorizo. Valorizo pra caralho. É o pai da Cal que é assim. Ô, Jurinho, considero ser pra caralho, viu, Jurinho? Valorizo pra caralho. Seu Dito, não tem três dedos, já matou o ciclomizando. É, ele mesmo. Seu Dito é um brabo. Agora ele assiste, não é, não veio? É nóis, Seu Dito. E a loja é a nossa parceira que faz roupas incríveis, moletão, camiseta, calça de moletão, estampa de todo tipo de você imaginar. Tem a coleção do Calan, que é um pouco mais bonita que a minha, porque a minha mais velha dele é mais nova. Eu vou lançar uma nova também que vocês vão ficar com inveja. Tem camiseta de dragão, tem camiseta do Hulk, Capitão América, Felipe Neto, tem de tudo. Felipe Neto não precisava ter em loja, vou ser sincero. Tô louco, mano. Deixa os caras, cara. Tô brincando. Tô brincando. Tô brincando. Tô brincando. Tô brincando, tá maluco. Gente, por último, mas não menos importante, como eu sempre falo, eu tô aqui pra falar agora da Tribe. Ah, Zero, mas o que é a Tribe, Zero? Mas o que é a Tribe? Mas o que é a Tribe, Zero? O que é a Tribe? Mas, Zero, por favor, o que é a Tribe? Para de me beliscar em decência. Por você falar que porra que é a Tribe? O que é a Tribe, cara? Desgraça, porra. Gente, a Tribe é uma escola de programação. Todo mundo... Ixi, tá quente. Ah, não, tô gelado. Vocês sabem que programação abrange diversas áreas e pra galera nova aí que tá começando a querer entrar nessa parada, nova que eu falo assim, 18 anos mais, gente, porque teve gente que não sabia. Peço desculpa por não dar essa informação pra vocês antes. a Tribe é uma escola de informação, de informação não, de... Formação! É uma escola de programação que tá formando uma galera aí e os cara tem... Mano, presta atenção no plot. Noventa e quatro por cento... Noventa e seis. Noventa e seis por cento dos formando deles em depois... Até depois de... Três meses depois que eles estão formados, eles saem de lá trabalhando ganhando mais de três mil por mês. Oitenta e cinco por cento dos alunos tem um pau médio. Um pau médio na base de uns doze centímetros, um pouco menor que um iPhone. Não, mas doze tá pouco, pô. Doze, mas faz o serviço. Ô, louco! Não, não quero falar aqui. Pouco? Tá. Não dá, pô, doze não dá. Não tem condições. Doze é isso aqui. Mas peraí, a gente vai falar de pau de novo no meio da publi? Já falou do pau de bengala na primeira, agora pau de doze centímetros na segunda. Pô, mas é, doze é foda. Ainda mais se tiver um excessinho de pele que diminui um pouco, né? Tá. Mas quer coisas, espreme bem, faz entrar tudo. Vamos dar dança. Nossa, no meio da publi, detalhe. Presta pra visão, galera da Tribe. Tamo juntos, viu, molecada? Pela glória de Cristo, pela graça do Senhor. Mano, e a Tribe tá fazendo uma parada aí que nos próximos três anos eles vão tá abrindo mais de quatrocentos e vinte. É... Lógico, é escola, porra. Mais de quatrocentos e vinte mil vagas pra estudante, mano. E tem aquela parada que eu sempre bato na tecla que é, você pode estudar na Tribe, você pode se formar, sair de lá, começar a trabalhar, ganhar mais de três mil por mês pra depois começar a pagar seu curso. E eu acho que esse é o diferencial da parada, tá ligado? Eles têm uma taxa de êxito muito boa, todo mundo sai de lá pronto pro mercado de trabalho, cursinho de um ano. Na real que tem outras coisas também, mas em um ano você consegue sair de lá sabendo bastante coisa e com experiência. Acho que é isso, né? E falando mal do Bolsonaro. E falando mal do Bolsonaro. Eu perguntei pros alunos que se formaram na Tribe qual que eles estavam sentindo e eles falaram... Felicidade. Falaram isso. Fico felizão com essa fita aí, moleque cara. bitribe.com barra balela. Links na descrição, QR code na tela e agora nós podemos trocar ideia. Bora. Esse alhinho aqui é bom mesmo. Falei pra você, caralho. Cara, mas ele puro não dá. Ele puro leva um pouco. A gestão do zero é um alho e dois amendoim. Dois amendoim, é. Pega dois amendoim e dá uma mordicadinha no alho. Quer colocar três pra dar aliviado, você põe três. Eu vou pegar mais então. Quatro, porque eu não gosto muito de alho. Você comeu aquele pedaço inteiro. Mas não era? Mas era. Eu como inteiro, eu como inteiro. Eu pego um pedacinho. Eu dou mordiscadinha, eu faço assim. Tem hora que eu pego o potinho e fico dando Ctrl F só no alho. Pra pegar só o alho. Caralho, mas é forte mesmo esse do alho aí. Pega um pouco, né? Deve ter pegado metade. Não, mas dá um golinho no suco da mão. Eu faço isso, eu pego aquele lascão e faço. É. É só lasquinha. Só lasquinha. Que é pra falar, opa, tem alho aqui. Um alho rende pra oito amendoim. Pra mim um alho rende pra dois. Um alhinho desse? Fala três palavras é um arroto. Quatro palavras é um arroto. Vai se fuder. Ah, o calango não comeu tudo hoje, né? Então ele tá suave. Não, eu tava meio... Tava meio... Não, mas eu também não comi muito. Porque eu não sinto muita fome quando eu acordo. Você toma coca, cara. Você acorda e já consegue comer pra caralho? Não. Eu também não. É que eu acordo tarde. Então eu já acordo tipo... Vou pro almoço, tá ligado? Só que daqui uma horinha, assim. Mas você tem o horário que tá apanhado? Ah, tem. Vai. Tipo, eu acordo meio tarde. Porque eu durmo quatro da manhã. Ah, aí. Você acorda umas sete horinhas, assim. É igual nós, é igual nós, é igual nós. É igual nós. Ai, você é onze? É. Não, mas... É, se passou do meio-dia, pra mim não dá, não, mano. A gente ficou muito chateado. Mano, mas eu sou igual você. Eu acordo entre onze e meio-dia. Quando eu acordo uma hora da tarde, já rouba minha brisa, já. Acordo, já tá na hora de fazer live. Rouba minha brisa. Mas vocês streamam, tipo, até de madrugada? É por isso que vocês dormem muito tarde? Ou vocês, tipo, ah, vou assistir série. Vou jogar. Por isso que eu durmo tarde. Ah, mano. Eu streamo até... Depende do dia. Tem dia que eu começo live duas, eu paro meia-noite. Tem dia que eu começo quatro, paro duas. Caraca, vocês fazem oito horas de live, mano? Oito pra dez eu tô fazendo, tô grandando. Fiz segunda-feira, passado, fiz doze. Doze! Doze! Então vamos entrar. Então vamos entrar. Isso que eu não entendo, porque eu não faço live, né, mano? Fez um tantinho, fez um tantinho. Ah, é no Face, né? Fiz dois meses. Aí parei. É, mas... Não, mas não parei porque a plataforma é ruim e tal. Porque todo mundo fala isso, né? Tipo, pra mim foi... Aí, aí, a cara dele aí. Eu ouvi dizer que fala mesmo. Eu superei. Eu superei, não falo mais mal. Não, é que tem gente que fala muito mais mal. Você saiu, tipo assim, ah, não tô gostando, vou sair. Não, é que você não viu, mas eu falei mal pra cacete também. É mesmo? Falei um pouco. Tipo, eu não achei tão ruim o Facebook. O foda é que assim, mano, não dá pra você construir muito o público lá, né? Mas já estimou na Twitch? Não. Então, pronto. Por isso que você não achou ruim o Facebook. O que eu achava zoado só no Facebook era o delay, né, mano? Do chat. Que é o principal, né? Porque você faz uma piada agora, vai te responder daqui dez segundos, é foda. Você perde toda a química da parada, né? Exato. E o chat também, que você não via mensagem nenhuma, né? Tipo assim, o chat era filtrado. Se comenta mil pessoas, você via mensagem de, eu vou falar o número que eu não tenho certeza, mas comenta mil pessoas, você vê mensagem de cem, tá ligado? Porque o resto falou palavrão, os caras? Mais ou menos, porque o sistema de chat deles era o sistema de comentário e não o sistema de chat de live feito pra isso. Era como se fosse o comentário do Facebook. Do próprio Facebook. Em geral. Aí tem os filtros, tem os bagulho de engajamento do Facebook que é tudo atrapalhado, aí era assim. Porque era foda. Você falava um trem engraçado assim, desse cara tava lá, boa tarde, concordo. É, e você falou antes. É, passava dois minutos e a gente começava... Aí eu não sei nem porque, mas... E aí já perdeu a graça. O Tedizão. Foi assim, foi a única coisa que eu não curti no Face, mas mano, o suporte que os caras me deram foram bons, assim. O único cara que eu elogio o Facebook, né mano? O Pedro? Caralho, esqueci o nome dele agora. Não. Mas você tá soltando nome aleatório ou não? Não. Tinha o Pedro e tinha o William. É. Puto, o Pedro era belezinha, cara. Eu gostava muito do Pedro. Rafael? Não. Às vezes é, esses três homens estão falando e eu não lembro. Era o Alexis? Não, não era Alexis não, mano. Enfim, é um cara muito gente boa, mas é... Tipo assim, eles me deram todo o suporte do mundo, assim, quando eu falei, mano, não tô aguentando mais fazer. Porque simplesmente não tá dando tempo pra fazer as outras coisas. É. Tipo, o York fazia quatro horas, né? Fazia quatro horinhas por dia e não tava aguentando. Nesse ponto era de boa, o Facebook a carga horária era bem baixa. Tipo, pra nós que da Twitch faz 180 horas no meio e 160. Se fizer quatro por dia, não é nada. Não é nada. Vocês nem começaram a live com quatro horas. Nem comecei a live com quatro horas. Tem dia que eu tô em duas horas de live e RL tocando violão, nem comecei a fazer nada. Agora, eu que não sabia o que fazer, tá ligado? Tipo, eu comecei na live sem experiência nenhuma. Dava quatro horas e, tipo, eu já não sabia mais o que fazia, tá ligado? O que que eu faço, tá ligado? Eu te entendo, te entendo. Por isso que eu olho vocês fazendo dez e eu falo, puta que pariu, mano. É foda. O que que faz, tá ligado? Pô, mas se você pedir pra eu gravar um vídeo de dez minutos, eu travo, man. Bota fé? Nada, nada. Acho que quem faz live consegue fazer vídeo muito fácil. Não, sim, mas... Paga um pau pra quem faz live. Porque, tipo assim, vocês conseguem entreter ao vivo. Se entreter em trinta minutos de bruto, é, tipo, tranquilo, velho. Ah, é. É verdade, é verdade. Entendeu? Só que a diferença é que, como vocês vão dosando, né? Vocês sabem que tem que ficar doze horas, dez horas. Vocês vão dosando. Vocês não começam já explosivos. Não gasta demais, é. Você começava explosivão, chegava três horas de live e já tava... Caralho, não consigo me superar. Isso que é foda. Essa é uma coisa que rolava. Eu começava a live numa pegada, tipo, eu começava cem por cento. Passava umas horas, eu tava em cinquenta, aí a galera percebia um pouco. Eu tava falando menos, tá ligado? Hoje em dia, eu já aprendi a ser mais flat. O bom é que o público das lives sabe que, tipo assim, você vai ser você na sua live. Você não precisa, tipo, tá muito wow, assim. Meteu o louco no vídeo. Não precisa meter o louco igual no vídeo. Porque eles sabem que não tem como, né, mano? Não tem como. Não tem como ficar no personagem. Ô Tedzão, pra quem não conhece você, quem que é o Ted? Responde essa pra nós. Caralho! É, essa pergunta é difícil, mano. Tem que ter a biópsia de quem é você. Mano, nós se conhecemos tem muito tempo, mano. Muito tempo. Antes de você falar, eu comprei um Play 3 do Ted com a primeira grana que eu recebi do YouTube, mano. Mano, isso eu não lembrava, de verdade. Mas você lembra que você vendeu pra mim o Play 3 Fetch? Não lembrava. Você vendeu pra mim o Play 3 Fetch. Não lembrava. Eu vi um corte de você falando isso, mas eu não lembrava. É mesmo? Que era um Play 3 grosso, assim, grande. Grandão. Vários jogos lá dentro, né? Sim, sim. Tudo desbloqueado. Comprei seu. 404 jogos. É, tinha todo, mano. Tinha um monte lá. Mas aí, não sei se você bloqueou ele depois de novo pra jogar online. Não, mas ele já era bloqueado. Já era? Já era bloqueado. Claro que era bloqueado. Eu nunca piratearia nada. Não, eu não tô metendo louco, não. Realmente era bloqueado. Realmente. É que tinha jogo na conta da sua... PSN. Isso. E eu te dei minha PSN? Mas eu desloguei esse pá. Ah, tá. Pode criar. Só de boa, não ia fazer isso. Mas como é que a gente fez esse trâmite? Você me colocou na caixa e mandou pra mim e eu paguei você. Não lembrava disso aí, cara. Caraca. Você foi no correio e despachou o bagulho. Eu lembro até o preço, porque foi a grana que eu recebi do YouTube. Daí eu peguei a primeira grana e comprei a parada. Eu te vendi por 600 reais o Play 3, mano? Caralho, barato, né? Baratinho, baratinho. Ah, mas... Ah, mas se você for ver pra época, foi um preço legal. Um preço legal. Era o que valia o Play 3, né? Era o que valia o Play 3. Era o que valia. O Play 3 FAT ainda, 500GB, pá. É, o semi-novo, né? Semi-novo, semi-novo, semi-novo. E você comprou pra gente jogar o GTA V. Eu, você, Coelho, o... GTA V, Skate 3, você pegou a época do Skate 3 com nós? Peguei, mas eu nunca fui te fazer collab, mano. Então eu olhava vocês de longe e falava, caralho, que da hora isso aí. Ó, mano, nós fizemos um collab que bombou no YouTube da época que jogou o Saints Row The 30, lembra? Não lembro também dessa porra. Caralho, Tedição. No meu canal ou no seu? No seu canal, caralho. Não viu? Na época do Adalberto e a Vagina. Quem? Vagina. Adalberto, Betina e Swag. Swag era o nome do filho deles. Então, nessa época não tinha o Swag, eu acho. Alfonso, Vagina e Bertinho, os caras falaram. Não, e era um puta trampo fazer isso, né? Ó, você era na frente do tempo nessa época. Porque, tipo, nós tínhamos que fazer... Às vezes trocar uma ideia sem ter resposta dos outros, tá ligado? Não, era tipo assim, coisa de doente mental, mano, tá ligado? É, mas era... Não, deu certo, mano, deu certo. Só que pra mim não dava certo continuar dessa forma, tá ligado? Consumia muito tempo, né, mano? E, tipo assim, a galera sabia que eu não tava falando com ninguém. Alguma hora, por exemplo, 2021 não é um formato que cabe, mas... Não é, não é. A galera vai falar, mano, esse cara tem problema. Pô, mas pra 23, 12, pegava. É, era diferente, né? Mas era você mesmo que animava os ursinhos falando lá no cantinho? Que não era animação, era tipo assim, só abrir e fechar a boca. Então eu pegava uma layer do urso de boca fechada e colocava só uma layer da boca aberta aqui na boquinha dele. Só na boca? Ah... E aí quando ele falava eu ficava alterando. Colocava uma layer... Ah, mas era um trampinho, não era? Era um trampinho. Era um trampinho, pra época, mano. Era um trampinho. Porque assim, eu falei, mano, sem entender nada de YouTube, sem entender nada como é que funcionava, eu só pensei assim, velho, eu tenho que fazer alguma coisa diferente. Porque todo mundo faz o gameplay com a Facecam ali e acabou. Eu puxo o negocinho... É verdade, foi mal. Aí eu falei, caralho, o que que eu faço de diferente, mano? E aí, tipo assim, vi uma parada dessa de um tal de Jeff Dunham, se eu não me engano, é um ventríloco. Acho que é o mais famoso que tem. Puta, se fosse o Flow tinha aqui o... Se fosse o Flow... Se fosse o Flow... Ele olhou pro Marcão, achando que o Marcão ia saber. Marcão bota aqui na terra. Ah, coitado. Se fosse o Flow, a mesa tá na zona. Fumaçona aqui. Só três vape aqui, ó. Eu sou muito mais do zero do que o Monarco. Olha, aí ele que tá falando. Mas enfim, eu conheço mais do zero também. É... Aí foi... Eu gosto do Monarco também. É um ventríloco. É um ventríloco que, tipo assim, ele fazia a voz do maluco, só que tipo... Sabe quando você fala certinho sem abrir a boca? Não sei. Eu achava isso muito foda. Falei, ah, deixa eu levar pro YouTube. No mesmo timing. Deixa eu ver a ventríloco. No mesmo timing, só que sem talento, né? Igual o maluco. Não treinou a ventriculagem? Nem precisava, né? Porque eu nem falava. Eu dublava depois. Era tipo assim, eu começar o vídeo assim. Fala, galera, não sei o quê. Tô aqui com o Adalberto. Ah, você é vagabundo mesmo. E aí depois na dublagem que eu... Mas você não tinha um roteirinho. Depois você viu o que falava. É, é. Ah, mas já aconteceu de você falar sozinho e não saber o que responder na hora que você tá dublando? Pra caralho. Ou às vezes o urso fala mais ou menos tempo e você deixou mais tempo de corte. Aí dava um slowzinho do Vegas, tá ligado? Um slow do Vegas pra eu ficar com uma reação um pouquinho maior e depois responder. Ah, pode crer. Sony Vegas tá no Premiere hoje. Não, hoje eu nem edito mais, né? Nem edita mais? Mas quando eu edito, que é de vez em quando, é Vegas ainda. Vegas ainda? Não peguei o Premiere. Pode crer, pode crer. Eu saí do Premiere. Eu saí do Vegas, mas foi o Premiere. Me sentiu evoluído, tá ligado? Mas você conseguiu? Consegui. Eu também fiz isso. Foi adaptação de boa, foi adaptação de boa. Jura? Cara, depois que eu fui pro Premiere, é tudo mais intuitivo, mano. É tudo mais fácil, Bruno. Mentira. Pra mim era mais difícil, mano. Você não acha? O Vegas é mais fácil. Mas qual é a vantagem do Premiere, então? Sendo que, tipo, os dois você consegue fazer a mesma coisa na teoria. Na minha cabeça, na época, era o lance do escudo a cor da placa de vídeo que você ganhava muita velocidade de render. O Premiere tem isso? O Premiere tem isso. Você pega o escudo da placa de vídeo e ele, você selecionava lá num arquivinho do bloco de nota, você colocava, o Premiere reconhecia sua placa de vídeo e usava ela pra render. Mas hoje o Vegas tem isso, né? Que é aquele... Ah, não, então. Deve ter, certeza. É um encoder novo da NVIDIA e tal. Esqueci o nome, mas acho que tem. Nvenk. Nvenk. Aham. Tipo, é porque faz muito tempo que eu não edito o vídeo também. Faz uns três anos que eu acho que eu não sei quem editar vídeo. Mas na época eu usava os bagulhos de cu da cor, tá ligado? O vídeo tinha dez minutos e renderizava em cinco. Caralho, eu lembro que o primeiro vídeo do Zero era um vídeo divulgando uma chave do Minecraft, não é isso, mano? No seu canal. Segundo. Segundo. Eu fui olhar esses dias, mano. Eu peguei com a Central Keys, que eu peguei o contato do joelho. A Central Keys. Você pegou essa época, Galano? Não, eu assistia. Eu assistia. Mas você não era youtuber ainda. Não era, não era. Caralho. Mas eu assisti. 2011, isso aí. Janeiro de 2011. É, mano. Ô, já tô em dez anos de caralho. De canal, mano. Dez anos de caralho. Dez anos de canal, caralho, mano. Você também, né? Não, eu tô com nove, que eu comecei em janeiro de 2012. Doze. Doze. Você começou em janeiro de 2011. Agora você pegou eu, cara. Acho que não foi tudo isso, não, mano. Eu comecei, de verdade, em 2009, tocando guitarra. Se for pegar, tipo... Ah, tá. Era Movie Maker, Cybershot, gravando e tocando guitarra. Caralho. Mas assim, não era uma rotina. Não era um lance de sério a gente fazer com o YouTube. Então, eu não sei se conta. Mas se contasse em 2009. Era o mesmo canal? Não, era Juninho ou Gouveia de Música. Eu tenho ideia até hoje. Juninho e Gouveia de Música? Juninho e Gouveia de Música. Juninho ou Gouveia, só. Juninho ou Gouveia de Música. Mas era só de música o canal. Entendi. De música e umas time lapsezinhas que eu filmava as plantinhas com os passarinhos. Não colocava um musicinho de fundo, que eu achava que era legal. E o seu atual é o Player One Games? Um bagulho assim, não? Tô confundindo? Errou pra cacete. Zero One Games. Zero One Games. Challenge everything. Challenge everything. Virou Zero B10 depois, né? Mas o link é... O link é Zero One Games. Caralho, mano. Porque o B10 dá um problema com os... Porque B10, às vezes, pode ser mal interpretado do S palavrão e tal. Ah, e aí... Inclusive, isso aí me atrapalhou no YouTube uma época. Colocava nas tags e dava, baixava o engajamento. Bota fé. Mentira. Acho que não, Zero. Tem isso? Ah, mano, eu troquei ideia com uma galera. Falaram que podia ser. Falaram que sim? Sem nada. O BRKZ Edu fez uma live falando 10 mil vezes a palavra... Tweet. Tweet. Filha da puta, ainda enganou todo mundo, né? E ele fala nojento, né? Ele fez 10 minutinhos só e depois... Como é que ele falou? Tweet. Acho que ele falou uma vez só. Ele falou tipo... Mentira. E aí ele fez 10 mil vezes. Acho que ele teve que ficar completamente reto assim, mano. Tweet. Tipo, na boca. O cara não conseguia mexer nada que é pra poder fazer o looping perfeito. É. Mas ele não fez uma vez, não. Deve ter feito tipo umas... Três. Mentira. 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 Foi um tweet só, né? Eu também acho que foi só um tweet. Pouco CTRL V que ele deu, né? Porra. Tweet. Eu lembro que eu fiquei analisando. Ai, sonoro, né? É. Agora responde pra mim. Quem é o Ted? Ah, é. Que hoje em dia é só Ted, não é mais Ted Games. Não, não é mais... Não, mas se bem que eu tenho um canal de games agora também. É mesmo? É o Ted Games. Tem o Ted Games que eu criei pra fazer os cortes das lives do Face. Hum. E aí depois que acabou as lives eu falei, mano, então deixa eu voltar pra 2012 aqui e vou continuar fazendo as gameplays editadas. E tá dando certo pra caralho, mano. Tá dando bom? Tá. Eu não sei como, tipo, esse formato antigo ainda funciona, mano. Tanto no meu canal 1, tanto no meu canal 2. Eu tenho esses formatos que, na teoria, já são ultrapassados, né? Até porque o que bomba agora é live. Mas eu consigo fazer, consigo me divertir e a galera gosta ainda, tá ligado? É. Então, quem é o Ted? Tipo, sei lá, mano. Acho que eu faço entretenimento. É isso que eu quero fazer hoje em dia, tá ligado? Lucas Camisote, não é um negócio assim? Hã? Lucas Camilote. Oliote. Oliote. Acho que a galera das antigas do YouTube que sobrou mais forte assim foi você. Tipo, de resto... Ah, a galera foi pra live, né? Quem eu consigo imaginar ou desistiu, sumiu, ou foi pra live. É. Pior. É, pois é, mano. Mas ainda bem que ainda tem esse público, né, no YouTube. Eu sinto que ainda tem a galera que abre o YouTube e gosta de assistir os vídeos, tá ligado? Tem pra caralho, tem pra caralho. Mas sei que isso não é pra sempre. Que, eventualmente, as lives vão tomar conta de tudo. É bem mais legal você ver alguém ao vivo, tá ligado? Mano, mas assim, é legal. Mas eu acho que a bolha do YouTube ainda é muito maior que a das lives, por incrível que pareça. Você acha, né? Eu acho que a Twitch, por mais que a gente seja grande na Twitch, eu acho que ainda é muito nichado. Eu lembro que a época que a gente estourou no Fortnite, o foco que a galera conhecia era os vídeos do YouTube e não as lives. Sendo que era as lives, que era a fonte de tudo, tá ligado? Entendi. Os cortes que a galera via no YouTube trazia a galera pra live, né? Exato. Exato. Mas não gastava energia nenhuma. Tipo, era literalmente o que pegava da live, o editor cortava, fazia aquelas gameplay editadas e... Literalmente? Fortnite, cara, tem que falar. É verdade, é verdade. Ah, mas é, né? Não tinha edição. Era só o... Não, e não tinha nem layer separado de câmera. Tudo, você dá zoom na câmera, aqueles zoom 3x4 cagados. Fica 360p assim, né? 360p fodido, é. Mas, mano, eu acho que isso é muito foda. Essa que é a mágica, mano, dos cortes, assim. Os cortes do Crow? Não, não, eu tô assistindo agora o Casimiro, tá ligado? Casimiro, tá ligado? É. Puta, eu acho o Casimiro muito foda, mano. Ele é engraçado. Ele tá na Twitch estouradaço também. Tá, então, mas eu conheci ele nos cortes, tá ligado? Nos cortes do... Ele vem no tour de mansão. Tour de mansão, tour de iate. Aí ele vê a receita de hambúrguer. E ele fala bem dos hambúrguer, porque ele conhece, ele come, deve comer bastante e tal. E eu acho engraçado pra porra, mano. O cara é muito foda. E não tem nada a ver comigo, né? Porque o maluco é futebol. Ele é carismático pra caralho, né, o Casimiro? Você consome o tipo de conteúdo que você produz? Não, não. Eu também não. Ninguém consome, é calanga, é cabuloso. Nós sempre troca essa ideia. Antigamente eu consumia. Cara, mas na verdade... Bem antigamente. Bem antigamente. Mas o que era que vocês produziam e consumiam? Eu não assisto vídeos de gameplay editados de ninguém, mano. É? Eu assisto coisa de música, eu vejo uns podcasts que eu curto. Ó, pra te falar a verdade, eu não assisto muito vídeo no YouTube mesmo, mano. Tipo assim, é só corte. Então, parece que o que eu gosto mesmo é tipo os bagulho de live, tá ligado? Mas eu produzo vídeo pro YouTube, cortadinho. E é por isso que é estranho, né? Porque a galera acompanha da mesma forma, né? Você não consome o que você produz, né? Eu não consumo muito. Mas às vezes eu consumo sim, por causa do YouTuber, por causa do cara, né? Por causa da pessoa. Não por causa do conteúdo, assim. Mas o que você tem feito? Você tem feito algumas coisas de tendência? Daí você tem que ficar antenado nas paradas que tá rolando? É. É. Antenado, olha. Fica antenado em tudo que tá rolando. Falou. Sim, sim. Tipo assim, eu acompanho muitos YouTubers, a maioria gringo, tá ligado? Os caras que... Aqueles que geram a tendência. Aí eu vou olhando, vendo o que funciona e trago pra mim, assim, óbvio que não uma cópia, 100% cópia, mas eu me inspiro. 90% cópia. Eu copio. Eu copio. Eu copio pra carai também. O tema, tá ligado? O tema, se você for ver, não tem como não copiar às vezes. O cara tá aí reagindo a mansão. Se você for reagir ao mesmo vídeo, na teoria é cópia. Certo. Mas como eu tenho uma personalidade diferente do cara, eu queria outra coisa, né, mano? Igual o Lanzo de nós assiste X-Racing. A Twitch inteira assiste X-Racing. A galera curte assistir cada bolha de X-Racing. Puta, eu quero fazer isso aí também, mano. É legal assistir. X-Racing é legal, mano. É legal pra caralho. Só surpresa no trânsito. Não, e no começo eu assisti e o cara me falou, ah, bobagem vocês eram. Não sei o que. Não, não é bobagem. O cara não comprava. E depois o cara me começou a gostar. Agora eu assisto. Depois que ele começou a dirigir, ele falou, ó, agora eu comecei a curtir, mano. Ah! A gente não curtiu muito. Porque acho que a grande maioria não dirige. E aí agora você falou tudo. Faz sentido. Não, e outra. Eu fico fazendo uns comentários crachados em cima. Mano, tipo assim, é muito banalzão. Porque eu assisto um vídeo de um cara, falo 10 minutos de bobagem em cima daquilo. Não preciso nem cortar, põe lá e dá certo. Exato. Aí que tá, né? Se for parar pra analisar no formato, você fala, puta, é muito besta, né? A Ivana Castanhari gasta seis meses pra fazer um vídeo. Sim. Só que é tipo assim, qual que é a brisa disso? Eu acho que é como se você estivesse sentado no sofá junto com o seu brother, enquanto vocês fossem conversando sobre o que você tá assistindo. Então por isso que é legal. Mas é uma companhia pra pessoa, né mano? E a gente não faz o react, tipo, react de Brasil. Lembra do react de Brasil? Lembro pra caralho. Eu lembro, eu lembro. O moreno que ele assistia, tomava uma água, ficava quieto. Às vezes ele arregalava o zóio. Fala galera, beleza, vamos assistir um vídeo aqui. 3, 2, 1, play. Não é assim, não é assim. Não é assim, não é assim. Eu ouvi o bagulho assim pra dar um sync. É, não é assim, eu fiz direitinho. Então, mas aí tá. Você desenterrou a memória minha agora. Cabeludinho, né? Cabeludinho, o zóio em claro, né? E aí tipo assim, mano. Por isso que funciona, eu acho. Porque o nosso react é diferente, né? É diferente. De certa forma, é react. Eu não gostaria que fosse, né? Mas pelo menos é diferenciado. Acho que a gente cria um conteúdo em cima do conteúdo. Em cima do conteúdo. Mas eu acho que não é nem criar o conteúdo desse pai. Eu acho que a gente faz uma companhia pra uma galera que simpatiza com a gente, tá ligado? Eles se sentem... Tipo assim, o cara tá moscando na casa dele e se sente que tem um parceiro trocando ideia, tá ligado? Eu acho que é esse sentimento que a galera tem. Eu acho que o cara pensa assim, mano, por que eu vou assistir esse vídeo sozinho Sendo que o Zero tá assistindo e tá falando sobre? E o Zero é mó legal. Então eu vou assistir junto com ele, pô. É, às vezes eu acho que essa vibe que a galera deve pensar e interpretar. O Zero é mó legal também. Forçou a barra um pouco, velho. É divertidinho, talvez. No máximo, no máximo. Mas aí agora eu tô mudando um pouco o conteúdo. Eu tô tentando, tipo, trazer uns temas que a galera se identifica mais. Conversas mais loucas do WhatsApp, react. Não, isso aí não mais. Isso aí, tipo, é um formato 2018, 19, 20, aí eu já não quero mais fazer. Tipo, coisas satisfatórias, assim, esse lance acho que já deu. Isso aí eu fiz um tempo também, bombava, entende? Eu sei que você fez. Porra, estralava, cuzão. Eu tava assistindo, você fazia os cortes, né? É, eu assistia em live, tá ligado? Depois postava no YouTube, estralava. É, tipo, a vibe das coisas satisfatórias funcionava muito em 2019 e 20. Hoje também deve funcionar, só que eu acho que não é mais a minha vibe, assim. Não é aquela junkie media do meu cu lá que fica fudendo com a gente. Ah, puta que pariu, mano. Mas o YouTube tem o esquema de editar o vídeo, né? De cortar o vídeo lá. Isso salva muito. Salva. Em meia hora você já recebe a monetização. Você resolve o B.O. É. Aí minha vibe hoje é tipo assim... Tem um canal que chama Darman, por exemplo. Que é um canal que mostra umas... Não é aqueles indianos que vai piscina. Não, não. Apesar deles serem indianos, só que assim... Aqueles canais tão grandes no mundo que eles vão fazendo franquia pelo mundo todo. Caralho! Aí tem Darman Brasil, tem Darman Índia, Japão, sei lá. Tô falando merda, pode ser. Mas tem Brasil e o cara é gringo. E aí tipo assim, são uns vídeos que eu vou... Eu boto pra assistir e vou zoando em cima, tá ligado? E o que que ele faz no vídeo? É tipo... São lições de vida. O próprio banner dele tá lá, assim. Eu não faço vídeo, eu mudo vidas, praticamente. Mas é mais filosófico ou é mais pro humor? Não é humor. Mas aí tipo, na hora que você assiste não tem como não fazer piada. Entendi. Você faz tipo react de um coach, então? É, é um dos formatos. Aí tem aquele canal Assim Aconteceu, que é tipo uma animaçãozinha de coisas do cotidiano também. Ah, é uma menina que foi fazer bariátrica e quase morreu, por exemplo. Mais um dia na minha vida. Entendeu? Tipo coisinhas animadas assim. É... Lê Eu Andando Pela Cozinha. Lê Dedinho Bate Na Lequina. Ah... Fuuu. Ah, nossa. Esses memes 2010. Coisas do cotidiano, né? Tipo isso. Não, não. É tipo assim. O Zero sofreu um acidente. Aí ele quer contar, só que de uma forma animada. Ah, tá, tá. E aí rola. Animação, né? Animação. Animação. Ah, igual o Ronaldo Gato Galeléctrico fez um tempo. Tipo o dia que eu quase morri. Aí tinha tipo... Ah, pode ser. Ele contando, aí vinha as animaçõezinhas. Pode ser, pode ser. Mas assim, é... Meu canal não é disso, né? É um dos vídeos que eu posto na semana, por exemplo. Então são coisas que a galera mais se identifica. Porque é coisa do cotidiano, é coisa da vida real. E você é um entretener, é o companheiro dessa galera. Exato. Bota fé. É o que nós faz na live, você faz no YouTube. Só que sim. Trinta minutinhos de bruto, acabou. Já posta lá, tá... Mas e o trampo? Você tem os bagulho de roteiros? Fica pesquisando muito? Ou é muito... É simples fazer? Porque a live pra mim é simples. Eu acordo, ligo o ABS, play... Eu não me preparo. Não, acho que rola um preparo de vocês. Não rola, mano. Que vocês tem que saber o que fazer na live. Não rola, de verdade. Caralho, eu preciso gravar alguma coisa. Não rola. Acho que a parte dele não precisa. Porque ele chega na live, abre o GTA e foda-se. Ah, você tá só no RP agora? Não, não é assim também, não. Não, tem a parte do violão também, né? Não, eu tô no RP. Mas tipo assim, eu acordo a live. Aí alguém comenta. Zero, viu um novo... Eu vou dar um exemplo. Viu um novo carro que saiu? Aí eu começo a ir lá no WebMotors e ver carro pra caralho. Puta, isso é muito foda. É isso que eu quero fazer um dia, mano. Não hoje, não atualmente. Zero, você viu não sei o que, não sei o que? Aí surge um assunto de viagem. Eu começo a pesquisar viagem. Ah, perfeito. É isso que eu gosto também. E eu começo a trocar uma ideia. Fala de filme, né? Começo a pesquisar sobre cinema. E eu fico batendo um papo com a rapaziada. Puta, eu gosto disso aí, mano. Ah, vai se fuder, mano. Filha da puta. Vídeo no Canal 2. Filha da puta. Surge um bagulho de música. Eu vou conhecer o artista. Daí eu fico lendo junto, tá ligado? E aí já foi meia hora só de você pesquisando o artista. É, aí você vai agradecendo o sub. Mano, o bom da live é que o chat é quase 100%. Você não faz a live sem o chat. Por isso que o Facebook era complicado. Você fazia sem o chat praticamente, né mano? Que demorava. Eu me sinto acompanhado, tá ligado? Eu me sinto que tem gente ali. Tipo, eu não conseguiria... Falei pra você que eu não consigo gravar um vídeo porque aquele lance de dar o hack e incorporar a parada é meio difícil pra mim hoje em dia. Entendi, entendi. Hoje em dia, na live, não preciso incorporar porque eu sinto que tem gente me vendo. Daí já tá natural, tá ligado? Eu vejo uns cortes dos caras que fazem live. Eles fazem uma piada, aí eles já olham pro lado assim, ó. Pra ver o que o chat vai falar. Aí na hora que o chat fala, o cara já ri, sabe? Como se tivesse alguém reagindo e o bagulho tá falando mesmo. Às vezes você fala um bagulho que ninguém vai perceber, mas um mano percebeu. Aí você dá risada. Mano, às vezes eu falo um trem que eu nem achei tão engraçado assim. Eu olho no chat e tá todo mundo rindo. Aí eu começo a dar risada porque eu tô vendo eles rirem. Coisa que no vídeo não tem como. Você não tem esse... Você não consegue saber se o que você falou foi legal, se foi engraçado ou se foi sem graça, porque não tem aquele feedback. Não tem o feedback. É mais o seu senso. É. Só que às vezes você erra, né? Erra, lógico. Obviamente que depois nos comentários também a galera não vai falar, ó, o que você falou aí foi sem graça. Então não tem aquele, tipo assim, não tem aquele feedback, né mano? Aquele feedback na hora. Você lança vídeo em estreia ou você lança normal? Normal. Normal? Normal. Ou estreia seria legal, né? Que daí a galera vai assistindo e comentando. Tem uma vibe do ao vivo. É, mas não é a mesma coisa, porque daí eu não posso interagir também, né? É, não pode. É melhor que não tenha vibe do ao vivo, não. É mais ou menos. É porque o chat pode comentar o vídeo ao vivo, acho que essa seria a vibe, né? É. Eles interagem entre eles, mas eu não consigo. E como é que surge um formato novo naturalmente? Tipo, você achou o canal dos caras fazendo lição de vida e aí você fala, mano, eu vou fazer um vídeo em sério. O pior é que nem vira formato. É que todos os meus vídeos eu trato tipo de forma individual assim. Caramba, tá. Eu preciso gravar hoje. Aí vou pesquisar o que dá pra fazer. Aí gravo um. Aí se eu vejo que funciona, eu gravo outro. Aí eu gravo outro. E é assim que vai virando um formato, tá ligado? Entendi. Ah, mas é legal, você pesquisa as tendências não, mas você pesquisa o que você vê, se tem as suas referências gringas. Sim, sim, sim. E chega antes no BR, né? Exato, exatamente. Tipo, tem uns caras que eu realmente assisto lá na gringa, sabe? Que eu acompanho, que eu gosto, que eu aprendo com eles, que eu tô numa vibe tipo assim, aprender, tentar evoluir sempre. Então eu vejo uns caras que eu admiro e falo, caramba, mano, peraí, por que eu admiro esse cara? E aí eu vou tentando, tipo, olhar o maluco e aprender a ser um comunicador mesmo, tá ligado? Quer ser minha brisa, eu tenho a brisa de querer falar bem, de comunicar bem, sabe? Falar só coisa legal e tal. Então... Ah, mano, a gente trabalha com isso também. É, tem que ser legal, né, pra turma falar, oi, cara legal, você tem que ser figurão, né? Tipo assim, não rola mais aquela forçação, não rola mais aquela forçação do tipo, ah, eu tenho que ser um personagem aqui, tem que ser um entertainer. Não tem mais isso, até porque se a galera saca que você é isso, já fica com o pé atrás. Você não acha que você é personagem nos vídeos? Não, não mais, não mais. Mas já foi? Já fui sem saber que era um personagem. Eu também já fui pra caralho. É que assim... Porra, eu já fui muito, acho que... Não, eu não sou, não. Eu sou de boa hoje em dia, eu sou de boa. Ah, por exemplo, o Calão conhece o Rubius. Conheço. Ele é o Rubius. Sim. Tipo, o cara... Ele tá fazendo live agora, ele tá estouradaço. É, o cara é foda. E ele era, na teoria, um personagem também. E como eu gostava muito do Rubius, eu queria ser o cara também, né, mano? Tipo assim... É, eu queria ser igual a vocês também. Eu lembro que eu copiava muito o formato de vocês. Então... Você trouxe o formato meio que dele pro Brasil e eu olhava assim, eu falei, olha os dois aí. Uhum. E aí eu fazia igual também. Então, só que não é tipo... É de forma natural. A gente não pensa, ah, eu quero copiar. Quero... Quero simplesmente ser igual porque vai dar certo. Porque esse é o formato certo. Não, porque a gente admirava os caras também. É natural, tô ligado. Porque todo mundo era personagem antes. Pra caralho, pra caralho. Todo mundo tinha que fazer wow. Muita coisa. E outra, nós aprendemos com isso. Nós não teve ninguém que chegou e falou, é assim. Nós simplesmente quis fazer e começou a fazer e... Aprendeu, errou, bateu na tecla pra caralho, tá ligado? Isso que é legal. É mesmo. A gente nem sabia que ia funcionar. Nem sabia como é que... O que que fazia com o sucesso. Até porque ninguém tinha tanto sucesso assim. Simplesmente só foi. Lembra aquela época que o cara tinha 50 mil views no YouTube. Ele dava um like e bombava a box dos outros. É mesmo. E ia pro Twitter também, né? E ia pro Twitter também, né? É, ia pro Twitter. Zero like de tal vídeo. Gostei de um vídeo, arroba YouTube, arroba tal. Isso aí lançava um canal às vezes. Lançava. Era um like do Edu às vezes num vídeo do humano que lançava um humano. É. O Gable fazia live de canal pequeno, dava like no vídeo do cara. Eu queria participar dessas lives do Gable, puta que pariu. Nunca, mano. Eu olhava os caras e falava, mano, inalcançável assim, puta que pariu. Jamais vou chegar lá. Eu já estive lá. Sério? Eu já estive lá. Na live de canal pequeno. Olhava Mark Zero. Rolandinho. Rolandinho. Quem mais que tinha? Pitã. Lembra do Pitã? Lembra da intro dele? Fodone. I wanna be the same. I wanna be the game. I wanna be the same. I wanna be the same. Foi foda. Foi foda. Foi foda. E tinha o Meta. Tinha que ter uma intro feita lá no Cinema 4D, porra. Tinha, tinha. Cinema 3D, Cinema 4D. Cinema 4D, é. Eu não tinha na época, né? E era o Meta nosso. Colocado. Não, mas eu... Pra mim quem fez foi outras pessoas que fizeram na época. Não, eles pegavam template pronta. Pegavam template pronta. Aquela do Pitã, acho que era template pronta. Era template pronta. É, se parece que devia ser template. Eu acho, eu acho. Pitã, desculpa, né? Se não for e tal, mas eu acho que era. Mas não, mas no fim era template. Alguma coisa era template. É. Ele podia fazer só o keyframe animado, mas alguma coisa ali era template. Ah, pelo menos a música o cara deve ter escolhido, vai. Sim. A música é autoral dele, ele que escolheu. Não, sem certeza. Ou, tipo assim, você falou esse bagulho de ser comunicador. Uhum. Nas lives, não que eu não me importe. Tipo, eu tento ser sensato, que é certo, é certo, que é errado, é errado. Mas eu falo muita bosta, mano. Mas não bosta de preconceito. Não, não, não. Longe disso. Isso aí eu bato na tecla, defendo, se acontece alguma coisa eu levanto a causa e falo sobre. Uhum. Mas eu falo muita bosta no quesito palavrão. Tipo assim, você vai me assistir, você pode dar risada, mas você não vai aprender nada de bom comigo esse pato, tá ligado? Não aprende, indiretamente aprende. Não, deve ter uma galera que se inspire em você. Ah, não tem? Pô, moleque de vinte e poucos anos aí, com trampo forte. Galera que começou a... Flash de Osasco. É, exato. Galera que começou a querer tocar por causa de mim, começou a querer ouvir rock por causa de mim. Então. Porque no rock não tá mais na cena, né? Ouve? É, não tá mais em alto. Não tá no mainstream, mas quem quer ouvir rock vai atrás e acha. Mas acho que rock vai voltar agora, hein? Vai? De forma diferente, mano. É tipo assim, aquela... O que tá bombando no TikTok, não é aquela mina lá do... Sei lá o que, Rodrigo, Olivia Rodrigo? É, é. Ela é rock and roll, mano. Eita, é rock and roll. Mano, a Miley Cyrus é rock and roll, mano. Ela é pra caralho rock and roll. Eu acho que a Miley Cyrus é rock. Eu acho que ela é rock and roll, mano. Ela é louca, né? Ela é loucona. Ela é despirocada, mano. Ela tem uma voz rock and roll. Ela tem uma atitude. Eu acho que ela é rock and roll. Ai... Bati na série? Não, não. Eu exprimi meu dedo na mesa, cara. Como que você fez isso, cara? Eu fui colocar meu joelho aqui em cima. Ah, pode. Já entendi tudo. Só que aí eu bati... Prensou a unha. Entendi tudo. Tô aqui, ó. Um beozinho dá mesmo, cara. Pra você parar a live pra tomar um cuidado aí. Não, não tem nem clima pra gravar, mano. O que o chat tá falando aí, Marcão? É ao vivo? É ao vivo? É ao vivo? É ao vivo? Por que vocês não fazem ao vivo? Porque não bate o horário, assim? É por conta disso também. É tipo assim, nós tá gravando agora. Começamos um e pouco a gravação com você. Aí nós gravamos a cada duas semanas, tá ligado? Aí não dá... Eu tinha que vir morar pra cá. É mesmo. Se você morasse em São Paulo. É. E qual que é a brisa de você querer voltar pra lá? Além de ficar perto da família, lógico. Mano, eu tô a uma hora e meia de Taubaté. É perto. E veio a pandemia. Eu vim pra cá porque eu tava fazendo muita ativação externa de tram, tá ligado? Na época tava aparecendo umas publi. Do que, assim? Ah, publi com empresas. Ativação externa. Tinha que vir aqui no estúdio, ir na BBL, gravar uma parada. A gente se viu na Fanta aquele dia lá, né? Exato. É esses bagulhos. Essas paradas. Tá. Quando a gente se viu na Fanta lá aquela vez, eu tava gravando... Tava gravando, não. Tava morando em São Paulo ainda, na Zona Norte. Aí veio pandemia. Custo de vida aqui é caro pra caralho. Até nessa casa nova, você almoça na sua mãe. Tipo assim, eu tô morando com a minha mãe. Meu Deus, ela tá morando. É, a gente tá morando. Ela tá morando com a minha mãe. Eu peguei minha casa faz um ano. Tô pra me mudar agora. Só a mãe. O pai, não. Só a mãe. A mãe é a dona da casa, é. É, mas a queimando é a mãe, não adianta. É lógico. Queimando é a mãe. Você tem pai e mãe juntos ainda? Tem. Tem. Casados? É, mora eu, meu pai, minha mãe, minha irmã, a cal e os bichos. É um negócio, né? É um negócio. Daí o pai dele. Por quê? Por quê? Ele fala assim? Meu pai fala chinês. Mano, o cara fala muito rápido, mano. Parece outra língua. Caralho. Não dá pra entender nada que o pai diz. Mano, eu falo rápido, não falo. Fala, mas dá pra entender o que você fala, às vezes. Não, dá pra entender, sim. Não, dá pra entender. Meu pai é foda, mano. Mano, eu ouço todo mundo no Vezes 2. Meu pai não dá, mano. Meu pai no Vezes 2 não dá. Pode crer? Mas tipo assim, aí você falou, ah mano, aqui não tá dando mais. Eu quero voltar. Não, mas não tá dando. Tipo, pandemia parou. Não tava saindo pra trampar mais. O trampo começou a ficar mais online. Mano, por que que eu vou ficar aqui? A grana que eu gasto aqui no apartamento de 70 metros, em Tabaté, eu pego uma casa muito louca. Foi o que eu fiz. É, foi o que você fez. Foi o que eu fiz. Aí você paga só o condomínio lá. Só o condomínio. 300 contos de condomínio. Mentira, mano. Vai se fuder. E é bom o condomínio? Mano, acorda com os passarinhos, casa, campinho de futebol, rua sem saída, guardinha passando toda hora. E quiser vir pra São Paulo uma vez por semana, você vem, pô. Eu venho dirigindo. E tipo assim, financeiramente, ah, eu gasto um pouquinho pra vir pra cá. Gasto, mas foda-se. Não compara o custo de vida de morar aqui. Mano, nessa pandemia... Eu acostumei a vir dirigindo também. Ficou de boa. É gostoso. Bota uma música e vem embora. Não, tô pegando tesão em dirigir agora. Você não tinha, não? Nossa, eu sempre gostei. Caralho, ouviu uma música. Não, depois que eu peguei o meu carro mais legal, eu comecei a gostar mais. Entendi. Mas antes, quando eu dirigi o Fiestinha, vagabundo lá, não gostava de dirigir. É manual também, né? Não, o carro se acelerava, não acontecia nada. Hum. Então, nessa pandemia, eu usei a cidade de São Paulo, tipo... Motor Mil. Uma vez. Era 1.0, né? Uma merda. Eu tinha um Clio também, um Renault Clio. Não, mas Renault é foda, entende. Não, era zoadaço hoje, mas na época era delícia, mano. Eu adorava. Meu pai teve um Clio Sedan também. Clio Sedan? É, o Sedan. Será que tem? Tenho, é. Não tô sabendo, não. É mesmo? Meu pai teve, meu pai teve. Eu achava foda pra caralho, assim. Meu primeiro carro foi esse, um Cliozinho, um Cliozinho, Renault Clio, tinha ar condicionado, tava bom. Acelerou, pode esquecer, né? 1.0 ligou o ar, não anda. É. Na subidinha tinha que desligar o ar. É. Isso em Ribeirão, foda-se. Ribeirão, foda-se. Ribeirão Preto. Na verdade, você também mora na casa do meu cu. Ribeirão Preto. Mas quantas horas daqui? Dá 5 horas de ônibus, mas eu passo em 3 horas de carro, assim. 180 no piloto, né? Não, 160. Ferro de Berlândia, Ribeirão. Mas com segurança, tá? Com segurança. Pô, mas eu falo que eu venho pra São Paulo, às vezes eu dou 150, 170, 180. Parece que é um bagulho, meu Deus. Você nem sente, né? Mas se você tiver num carro 1.0, você der isso, você vai ficar numa cadeira de rota, seu carro todo chacoalhando. É, treme muito, exato. Agora você tá num carro sentado no chão, com pneuzão largão, você tá 150, você tá assim, rolando. Você não sente, mano. Você fecha o vidro, você nem ouve, porque os vidros também é blindados. É seguro pra caralho, é. E não tem trânsito, eu venho de madrugada pra São Paulo. Então, eu acabo a live, meia-noite e meia, venho pra cá, não piso nem no freio, mano. Para só no pedágio. É, não tem trânsito nenhum. Você pega o hotelzinho aqui perto aqui? Hoje, em específico, eu tô em hotel, por causa do Calango que tá mudando. Ah, essa fica no Calango. Fico no Calango. Mas então, deixa eu te falar. Aí o que acontece. Pandemia, eu usei a cidade de São Paulo, assim, duas vezes, tá ligado? Durante um ano e meio, dois. Aí eu falei, caralho, mano, se eu quisesse morar todo esse tempo em Ribeirão Preto, que eu poderia ter ido. Perto da família? Perto da família, teria mais companhia, né? Porque assim, aqui você evita sair de casa, você não vê ninguém. E eu falei, caramba, mano, é verdade. Então, você fez certo pra porra. Você mora em prédio? Prédio. Você morava em casa antes? Nunca, nunca. Já cheguei morando com o Alex em apartamento. Porque eu morei em casa a vida inteira. Vim pra apartamento, é barulho pra caralho. Ah, não, desculpa. Lá em Ribeirão Preto, eu morava em casa. Ah, em casa? É, morava em casa. Entendi, entendi. Acordava com os paracinhos, passarinhos. Paracinho. Paracinho. Acordava, mano? Os passarinhos no piano. Você não sentiu muito essa fita quando você veio pra cá? Não, eu nunca liguei muito pra passarinho cantando. O barulho, cara. E o barulho? Que barulho? Do vizinho, prédio, correria, ambulância, buzina, poluição, não? Não, não, não. Não brisei muito. Assim, no primeiro mês eu fiquei muito chateado aqui em São Paulo. Eu acho que eu entrei em depressão. Eu não sei o que é ter depressão, tá ligado? Mas eu fiquei muito triste. Vontade de fazer porra nenhuma. Mano, assim, eu vim com meu amigo, né? Com o Alex. Gostoso, né? Estudar. Você lembra do Alex? Eu lembro que ele era um baita gostoso. Gostoso, do Alex. Era gostoso. Acho que hoje é gostoso ainda. Ah, enfim. Aí eu vim com ele e tal. Ele estudava, fazia faculdade. Eu vim pra fazer faculdade também, né? Na moral? Dizem as más línguas. Viva as artes cênicas, mano. Que da hora. Belas artes? Não, era no Morumbi ali. Anhembi? Anhembi, não. Era Anhembi Morumbi? Anhembi Morumbi, eu acho. Uspi, acho que não tem artes cênicas. Não sei, inventei. O Uspi não era no Morumbi, cara. Sai lá também. Anhembi Morumbi também não. Tem várias, mano. Tem Uni9, tem FMU. Uni9. A Maitê do... A Maitê fazia lá também. A Anhembi. O Alan também fazia lá. O Mauro fazia lá. Anhembi, eu acho que é Anhembi, mano. Anhembi fica... É tipo, tem várias, né? Qual que foi a faculdade que o Alan terminou a faculdade lá de gastronomia? Eu não sei. Vocês não sabem, não. O Alan tem faculdade? Nem sabia que ele tinha faculdade. Caralho, vocês são mais amigos do cara que eu, mano. Sou bosta. Eu acho, né? Eu falo com o Alan muitas vezes. Eu dei recebe nele. Então, você é amigo do cara. Não. Muito, às vezes e assim, às vezes. Entendi. Entendi. Muitas vezes. Não, 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 não. Tipo, eu não tenho... Muitas vezes. Não tenho contato que eu tenho com o Calango, tá ligado? Entendi. Eu dei recebe nele esses dias lá. Aí ele falou, Ô, Calangão, obrigado pelo recebe aí. Ô, Zerão, vamos gravar um balelão. Ele foi desse jeito. Ele lançou o zóio do Alan. Ele viu um clipe meu essa semana. Não, ele tava jogando um jogo essa semana que tinha um carinha tocando violão que era parecido comigo. Daí ele falou, Ah, o Zerão aqui gravou um balelão. Ele fez desse jeito. Tudo é balelão, pô. Ah, ele vai ter que vir. É, o Alan que não vem pra ver se não rebenta ele no sul. Ah, mas ele vem, não vem? Vai vir, vai vir. Vem, vem, vem. Olha, a gente tá trabalhando nisso. Eu tô implantando aos poucos um verme na cabeça dele pra ele vir, entendeu? Manda uma DM de vez em quando só pra ele falar, Porra, entendi. As vezes eu falo, balelão. Solta do nada assim, balelão. Aí ele vira essa... Eu tô implantando isso na cabeça dele. Então, aí eu vim pra fazer artes cênicas, junto com o Alex. Mas aí... Começou o cuco durex. Boa. Você fez estibular? Você fez estibular? Não, não. Pô, eu fiz ENEM, os caras... Fui bem no ENEM até, mas eu entraria pagando mesmo. Ah, tá. No particular ali. Aí o que acontece? Eu queria entrar na mesma sala que o Alex, né, mano? Certo. Pô, não queria ficar sozinho lá. Só que aí aconteceu um bagulho que ele teve que fazer a inscrição mais cedo que eu. E aí quando eu fui fazer a minha, já não seria na mesma sala que ele. Ih! Caralho, mano. Então foi entrar no segundo semestre, né? Então eu vim pra São Paulo e falei, ah, segundo semestre eu entro. Só que aí, mano, em quatro, cinco meses o canal, ó... Não sei como, mas deu certo, porque eu conheci a galera. Que ano isso? Conheci os youtubers. 2015, fevereiro. Desafio da camisinha. Lembra isso, mano? Eu lembro, eu lembro. Essa época... Essa época eu tava longe do YouTube, 2015, eu acho. É mesmo. Essa época eu tava vivendo a vida. É mesmo. 2015 foi quando meu canal cresceu também. Foi? Foi quando deu os tirão, né? É, o Zero já tava fora, já, mano. É, tava tocando em bar. Cadê o Zero? Aí abriu o canal dele. Conhecendo o cheiro da buceta. Que isso? Tô brincando, tô brincando. Entendi. Você conheceu a vida depois que você parou com o canal. Foi. Ah, dava pra fazer os dois ao mesmo tempo também. Aí eu peguei experiência, fui tocar em bar, dei uns rolê com os parceiros. Eu falei, ah, tá bom, já. Eu olhava você no Instagram e falei, porra, o Zero tá em outra brisa, né? Mas você lembra que eu não tinha internet, mano? Você lembra? Você lembra que eu não tinha internet? Minha internet era muito atrapalhada, mano. Sério? Na época que você era youtuber? Eu tinha um mega de internet até 2018, mano. Acho que isso eu lembro. Mano, era desanimador fazer. E na época, você fazia upload e o YouTube caía, você não voltava upload igual hoje em dia. É mesmo. Tinha que começar de novo, né? Eu dava 30 passos pra frente e 64 pra trás. Roubava a brisa. É, a estrutura que você tinha não dava pra fazer. É, não dava, não dava, não dava. Tanto que chegou fibra em casa, fui jogar com o Calango e deu certo, tá ligado? Depois que eu comecei a ter internet boa. É mesmo, você voltou, vocês voltaram, tipo assim, você virou amigo do Calango e aí pum, vocês foram embora juntos com o Fortnite. Não, nós já era amigo. Eu jogava certo antigamente. Já era amigo antes do... Era, só não era tão amigo. Nós pegamos a época do Gmod, jogando eu, Calango ainda, tá ligado? É, o Coelho. Nossa, mas isso em 2013... Mas vocês jogavam com nós também, às vezes, no Mine, né? Eu não jogava, era muito raro, mano. É, nós tinha o TS, eu sempre voltava meias vezes no TS. Tipo assim, vocês sempre me chamavam, mano. Eu achava isso muito foda, que vocês sempre me convidavam, mas eu nunca ia, tá ligado? Sei lá, eu achava que eu ficava muito deslocado em grupo, assim, né, mano? Por isso que eu sempre... Eu não achava isso de você. Então, eu tinha essa brisa. Eu não tinha essa visão de você, não. Mas você sempre curtiu mais a brisa de ficar sozinho? Sempre solo. Sempre solo. Mas é porque você gostava mesmo de fazer solo? É, porque, tipo assim... Na minha cabeça, como eu era muito extravagante, assim, poderia rolar um julgamento. Tipo, caralho, o Ted tá xarope, mano. O que ele tá falando, mano? Ah, mas eu era também extravagante, sempre fui. É, então. Mas eu tinha umas brisas meio erradas. É brisa, brisa errada. É brisa errada, brisa errada. E hoje, assim, faria collab suave com todo mundo e tal, mas na época eu tinha um pouco com esse pé atrás. Gostava de todo mundo, falava com todo mundo em off, mas só não gravava. Mas nós gravou, caralho. Você gravou um pouco. Não, não. Gravou umas coisas. Gravava com o Villela, gravava com o Resende. Escribou Nauts. Nós já jogou bagulho de Minecraft junto, nós já jogou... Eu lembro que eu joguei Minecraft com você uma vez, que tava até o MFA junto também. É, caralho. Era uma série dos youtubers? Não, não. A gente jogou uma vez só um servidorzinho lá. Tava eu, seu chininho, coelho, MFA. Caralho. Não, eu já fiz muita collab. Já fiz muita collab. Você até acabou o MFA de macarrão, frango e alho. Eu falei isso? Falou. Olha, tá vendo? A memória sua é memória de peixe também, né? Ô, mano, eu fico preocupado com isso. A minha também é, cara. É suave. Mas você lembra de muito mais coisa que eu. Não, pior que a minha... Minha memória curta que é o problema. A minha memória longa é boa. A curta que é ruim. Ah, entendi. O que acontece semana passada já dá uma esquecida. Não, o que acontece por agora. Daqui a pouco já foi. Entendeu? Entendi. É que você contou pra mim hoje que você... Ah, tá. Deixa pra lá esse assunto. Não pode falar agora. Mas a questão é a seguinte, mano. Eu não tinha essa brisa de gravar com a galera. Mas os caras me chamavam pra jogar GTA e eu não... Ficava meio assim. E quando eu vi o vídeo pronto no canal deles, eu falava... Puta, deveria ter ido, mano. Mó da hora, mó engraçado e os caras... Ô, mas eu te entendo. Eu vou falar uma coisa pra você ver se você simpatiza. É. Eu tinha a brisa que às vezes era muito cansativo ficar em três horas de carro gravando pra fazer um vídeo de 10 minutos. Pô, o coelho demorava muito, né? Pra gravar, mano. Puta que pariu. Puta que pariu. Os caras gravavam muito bruto, mano. Mas ficava muito bruto falando bobagem. Eu achava meio cansativo às vezes, tá ligado? Eu também curtia fazer umas paradas solo. Pegar um jogo naquele game Jolt. Sim! Um jogo indie. Um jogo indie escrachado e gravava. Eu tinha essa vibe parecida com você. Eu não era de fazer tanto collab assim quanto parecia. Eu gostava de ficar na cal trocando ideia. Entendi. Mas eu não era de fazer tanto collab também. Entendi. É, então. Igual eu assim, mano. Na hora que ligava a câmera eu falava... Caralho, agora eu tenho um compromisso, né, mano? Agora eu tenho um compromisso de tentar ser engraçado. Porque a galera tá tentando ser engraçada. Mas eu curtia jogar muito. Galera do GTA. Jogar COD. Eu gostava de jogo de tiro pra caralho. Eu jogava bastante com a galera. Você não jogava tanto, eu acho. Não, não. Eu era meio assim, meio isolado de tudo, assim. Essa é a grande realidade. Você joga alguma coisa pelo entretenimento hoje em dia? Jogo. Fórmula 1. Na moral, volantinho, pá. É, é. Tá curtindo? Fórmula 1, pá, caralho. Todo dia eu jogo. Só que assim, Fórmula 1 pra mim já saiu da vibe de jogar. Agora é mais pra treinar mesmo, tá ligado? Você tá ficando pro playerzinho? Não, não tô pro player. Não tô pro player. Joga trocando marcha ou joga no automático? Não. Manualzinho. Boa, cara. Mas na borboleta. Na borboleta, é. No timezinho. Tirei todas as assistências, não tem mais assistência, porque assim, mano. Tirou frenagem de pista, fizeram a porra toda. Você joga Fórmula 1? Puta, eu jogava força, jogava sério também. Entendi, entendi. Só que eu jogava no controle, no volante eu não tenho os donos. Pode crer. Não, eu comprei o volantinho e falei, mano, agora eu quero ser bom nisso aqui. Não sei porquê. Eu acho o freio muito duro, mano. Seu freio é duro? Não, porque eu coloco o freio na embreagem. Que a embreagem, ela vai tudo. Ela vai tudo. Ah, você joga na direita e esquerda, fazendo ponta-tacozinho. Igual Fórmula 1 mesmo, tá ligado? Tô ligado. Eu queria mesmo comprar um simulador oficial, mas é muito caro. É caro, é caro. 40 mil reais. Aqueles bancos da Recaro, banco concha, né? Também é, sim. Mano, mas dá pra você fazer mais barato, mano. Como? Ah, mano, dá pra você pegar... Você quer aqueles volantes de Fórmula 1 mesmo? Aqueles volantes com os botãozinhos. Da Fanatec, por exemplo. Ah, você vai gastar uma grana. É, mas eu não quero gastar essa grana agora. Você tem que ter uma TV, um PC só pra aquilo. Ou você joga no console? Eu jogo no console. Então, no PC. Você joga em 240 Hz. O console é 60, né? E o gráfico bem melhor. Gráfico bem melhor. Só que lá o meu escritório é muito pequeno, velho. Como eu tive que fazer isolamento acústico, diminuiu ainda mais. Você já teve problema com os vizinhos? Eu já vi vídeo disso aí. O que rolou? Você fez box ainda? Box? Caixa na caixa. Caixa dentro da caixa, é, sim. O isolamento acústico é isso, mano. Então, tipo, você perde 10 centímetros da parede. E é uma grana, né, mano? É caro. Lã de vidro, lã de rocha, umas bucetas assim. Exato. E aí troca a janela, troca a porta. Pô, a gente não terminou de falar o que eu vim fazer em São Paulo. Mas depois eu volto, né, mano? Não, é, vai voltar, mano. Porque eu tô vendo que a gente começa e não termina nada. Eu sou atrapalhado, mano. Se eu estiver falando demais, Paulo fala zero. Cala a boca e fala você. Não, não. Então, aí o que acontece? Ou você manda calar a boca. Antes de ir pra esse apartamento, eu tive problema com o vizinho também. Mas essa vizinha era tipo assim. Só reclamava normal. Ligava pra portaria e a portaria ligava pra mim. Não, não. O do Alex foi o primeiro AP, aí depois eu fui pra um outro. Aí depois eu fui pra um outro e tô no quarto agora. Mas você dava motivo? Mano, assim, gravava, né? Depois das dez? O jeito que eu falo já é um pouco mais alto, tá ligado? Eu também. E aí, às vezes, gravava. Passava das dez e eu queria gravar, né? Não tem como você ficar se podando assim. É, lógico. Dá vontade de gravar, eu vou gravar. Tá na sua casa, mano. Vai se foder. Eu tentava falar um pouco mais baixo, óbvio, né? Porque eu sabia das leis. Depois das dez da noite eu não ia ficar igual um idiota gritando. Falava mais baixo, só que não era o suficiente pra vizinha. Então, ela falava, tipo assim, ligava pra portaria, a portaria ligava. E eu falava, ok. Vou parar de gravar, então. Vou falar um pouco mais baixo. E aí, cortava a minha brisa, né? E ficou uma rivalidadezinha, assim. A vizinha já, tipo, ficava reclamando e eu não gostava de reclamação. Aí eu falei, ah, vou sair. E aí, nesse apartamento atual, que rolou, tipo, um problema ainda maior, tá ligado? Puta que pariu. Mesmo com o acústico? Então, eu não tinha o acústico ainda. Ah, tá, tá. Porque foi assim, eu cheguei já no apartamento sem escudo. Falei, mano, eu não quero briga. Eu quero ser a pessoa mais legal daqui porque eu já tô saindo do outro por causa disso. Já chega levando um bolinho pro vizinho. Não, aí eu cheguei, tava gravando e tal, né? Começava a gravar, tipo, umas quatro da manhã no início, né? Quatro da manhã, mas falando baixo. Falando baixo, assim, normal, sem gritaria. E aí eu vi que vizinhos já ligavam reclamando. Aí eu falei, ok. Na hora você já recebia ligação? Não, nesses casos foram, tipo, no dia seguinte, assim. Ei, mudou alguém ali pro apartamento de baixo? Tô ouvindo uns barulhos estranhos de madrugada. Falei, ok, então não dá. Os vizinhos também aqui reclamam, né? Tipo, o apartamento em si não é bom acusticamente. Então eu vou mudar meu horário. E aí eu comecei a gravar dentro do horário permitido, mas mesmo assim eles começaram a reclamar. Pau no cu deles, mano. Então, mas aí eu não consigo, né, mano? Não consigo, tipo... Não consigo falar isso, por exemplo. Ah, eu consigo. Vou gravar. Entendeu? Isso que é fora. Eu pegava a vassoura, mano. Depois eu conto. Termina aí, depois eu conto. Depois eu conto. Mas você não tinha medo dos caras fazerem merda? Ah, eu era maluco. Eu era maluco. Eu era mais maluco que os malucos. Entendi. Então, eu não tinha essa brisa, tá ligado? Eu falava, puta, que merda, mano. Vou tentar melhorar, né? E aí liguei pro apartamento. Falei, meu, eu faço produções pra internet. Eu não queria falar, ó, sou youtuber, meu canal é esse, vê lá. Na volta, fala isso aí. Eu faço vídeos assim, produzo pra internet. Se eu tiver te atrapalhando, me liga que eu vou tentando melhorar, né? Isso, tipo, na primeira semana que eu me mudei. Aí... E foi de boa? A pessoa recebeu de boa e falou... De boa. Falei, caramba, sério. Não, beleza. É que assim, você tá fazendo isso em cima do quarto da minha filha e tal, não sei o que foi. Caralho, entendi. Não, entendi completamente, pô. Pera que é foda, né, mano? É. Dá pra entender o outro lado também. Pô, eu tô num apartamento, eu tenho que respeitar, vou respeitar. Aí, velho, continuava gravando dentro do horário permitido, o cara continuava reclamando ainda. Falei, porra. Então tá, fazia o seguinte. Mas mesmo no horário permitido? É. Ah, mas daí não é problema, mano. Então, no horário permitido o cara reclamar, pau no com ele. Então... Confesso que às vezes eu passava também, vai. Mas eu entendo o seu bagulho de, caralho, vou sair ali, vou ver o vizinho, toda vez tem treta, mano. Entendeu? Não quero ter inimigo perto da minha casa, mano. Aham. Não quero ter inimigo perto de casa. É chato, é chato. Eu boto fé. E aí eu falei, ok, então eu vou tentar ajudar, né? Comprei espuma acústica, né? Foi lá no Leroy Merlin, comprei aquelas lamelles. Não serve pra poma nenhuma. Não serve, velho. Só tiro eco. Aí, pá, porra, no estúdio inteiro, coloquei lá e tal. Comprei até um tapete acústico, que é um EVA, assim, até que grosso, pra botar no chão. E aí não rolou ainda, mano. Falei, puta. Tá. O que eu faço agora, mano? Sem contar que quando eu jogava também o Fórmula 1 lá na sala, a pessoa ligava também, reclamando. Tipo, ó, tá fazendo barulho aí. Caralho, até você jogando Fórmula 1. É. Porque vibra também, né? Vibra. Ante vibra. Desce pro chão. Posso fazer um desafio? Hã? Quando você for pra trás, duvido você puxar o microfone pra perto. Nossa, eu tô filha da puta. Se eu tivesse um fonezinho aqui, eu não ia ser tão filha da puta. Aí, ó, agora ele farpou. Não é pra ter um fone. Não, não foi isso. Tô brincando, tá certo? Não, não, não. É porque se fosse no fone, eu parei que é essa. Não, não, não. Vai. É... Aí, ok. Fui lá fazer o orçamento do bagulho. Meu estúdio, mano. Deixa eu ver. Base de comparação aqui. Puta, é pior... É menor do que isso aqui. Não, não. Falei errado. Menor. Vai encerrar por aqui, boneca. Não tá dando certo. Não, eu não tô querendo falar nada de zoado. Tô zoado, tô brincando. É... Era menor que isso aqui. Suponha que tem uma parede aqui. Eu não sei a metragemã. Ah, isso que eu ia perguntar. Dois por três. Vai. Dois metros por três. É um ovo, tá ligado? É pouco, mano. É muito pouco. Uns dez metros quadrados. Não, seis, né? Dois por três. É três vezes dois, pai, né? É. Dá uns seis metros quadrados, né? Marcão. Aí, beleza. Aí, falei, caralho, mas já é pequeno. Vou ter que fazer um isolamento acústico aqui. Aí, mandei os caras fazerem o orçamento. Mano, tipo assim... Uma paulada. Vinte e cinco mil reais pra fazer um estúdio muito pequenininho, assim. Não. Eu boto ferro. Fiz pro maluco, né, mano? Porra. Sendo que o vizinho de cima não reclamava. Era o de baixo que reclamava, né? Dois mil de porta só. Mas não tira o mérito do cara. Ele tá reclamando porque não gosta de barulho. Beleza, mano. Não vou ficar sendo cuzão. E o AP era alugado ou seu? Alugado, mano. Puta, colocar grana num lugar alugado é foda. Entendeu? Mas fiz pra evitar isso aí. E daí aconteceu que eu fiz um vídeo. Aí, depois de pronto e tal. Aí, porra, mandei mensagem pro cara. Mostrei e falei, ó, da hora. Ficou certinho agora. Se fizer algum barulho, você me dá um toque. Fez. Aí, o que acontece? Eu fiz um vídeo testando o isolamento acústico, né? Testando o isolamento acústico. Aí, tipo, batiam umas panelas. Mas você escrachou. É, pra testar o bagulho mesmo, né, mano? Depois das 10? Sim, porque... Mas não foi por mal. É, porque como eu precisava testar? Eu precisava passar do horário, né? É, pra ver se o cara ia reclamar ainda, né, mano? Se ele não reclamasse, significava que tava funcionando ainda. E aí, aconteceu que, tipo, o maluco ligou, assim... Tem vídeo disso, né? Tá no canal. O maluco ligou e falou, puta, Lucas, tô ouvindo ainda e tal, não sei o quê. Respeitosamente ou puto? Respeitosamente. Não, respeitosamente. Ó, Lucas, tô recebendo... Não tá legal, mano. Não tá legal, tô ouvindo ainda e tal, não sei o quê. Se puder dar uma abaixada, eu falei, claro. Isso que eu fiz agora foi o extremo. Eu jamais vou precisar fazer vídeo batendo panela, colocando som alto. Eu falo normal nos vídeos. O cara entendeu, beleza. Quando esse vídeo saiu, o maluco parece que pegou pilha, mano. Pegou pilha porque ele parece que achou que foi pessoal pra ele. Mas ele achou seu canal? Achou, ele pediu, né? É mesmo se faz vídeo, qual que é o canal? Aí passei, né? Ah, tá, pode crer. E aí, pô, parece que ele pegou pilha e achou que era pessoal, mas eu não queria nenhum mal pro cara, não queria causar transtorno nenhum. E ele achou que foi pessoal e aí virou uma briga, assim, né, mano? O que que ele fez depois disso? Ah, aí ele ficava me ligando, assim. Todo barulho que tinha no prédio ele achava que era eu. Ficou neurótico. Tava tocando um funk de outro prédio. Ele foi lá, batia na minha porta, puto. Abaixa o som! Abaixa o som aí, caralho! Gritando, xingando. De samba canção, sem camisa, no corredor, assim. Puto, cara puto, assim. Ele era vizinho de parede ou de cima e de baixo? Não, de baixo. De baixo. Vizinho de baixo. E aí aconteceu que, mano, deu uma brigona, assim. Deu treta. O pessoal ficou... Alguém tomou multa? Que eu saiba, não. Não chegou nesse ponto. Mas aí acabou que o maluco saiu. Ah, ele saiu? Ele saiu fora, ele saiu fora. Você ganhou uma briga? Não vou falar isso, porque na minha cabeça não foi briga, tá ligado? Foi um desconforto. Mas, sim, saí ganhando, eu acho, né? Ou perdendo, porque eu fiz o isolamento acústico caro. E nunca mais ninguém reclamou de nada? Não. Aí não. Ah, mas o cara devia estar neurótico, mano. Acho que era um bagulho pessoal que ele achou que eu tava, tipo, pilhando ele, entendeu? Tipo assim, ó. Eu vou tentar entender o cara na minha cabeça. Porque, tipo, eu me mudei, quando eu me mudei pra São Paulo, eu nunca morei em apartamento na minha vida e eu fui pro primeiro andar, mano. Ah, não. Isso aí é ter uma casa de dois andares, praticamente. Puta que pariu. Tá tranquilo. E embaixo de mim ficava a academia do prédio, mano. Ah, não, caralho. Era altar batendo, mano. E eu dormia, tipo, aonde a galera fazia academia era a minha cama. O cara colocava a anilha no chão, mano. Pum. Mano, e ele não colocava soltando. Às vezes tinha uns caras que soltavam, mas o cara colocava a anilha e tremia a minha cabeça, mano. Seis da manhã. Não, e eu ia dormir quatro, cinco da manhã, mano. Teve uma época que eu tava jogando RPG com o Calango, eu falei, Calango, eu tenho que dormir cedo, porque se eu não dormir cedo, eu não durmo depois, mano. E meu apartamento era estúdio e entrava muita luz, tá ligado? Porque não tinha, era tudo aberto. Aí já tira toda a brisa de... Mano, eu comecei a ficar neurótico, mano. Porque, tipo, era final de semana, sabadão, o cara fazendo academia. Era de madrugada, tinha gente que fazia academia, que era 24 horas. Podia fazer 24 horas lá, mano. Podia fazer 24 horas. Aí, tipo... Não pra ele, né? Não pra ele. Tinha vizinho que ia fazer uma obra, daí já juntava. Nunca... Eu nunca tava. Aí, tipo, ia o cara da piscina limpar, a piscina ficava perto da minha janela. Criançada no domingo fazendo barulho. Mano, eu comecei a ficar louco que qualquer barulho... Eu comecei a ficar... Não é misofônico? Sonoplástico. Puta, tinha uma palavra até, mano. Clastrofóbico. Mano, que o som me dava um estresse, mano. De verdade mesmo. É ninfomaníaco. Qualquer som. Mano, eu comecei a ficar louco com o som, Ted. Acho que não é ninfomaníaco. Não, e eu começava. Eu ouvia barulho, eu falei... Ah, seus filha da puta. Eu pegava o rodo de vassoura... Tá! Olha aí, ele era o vizinho puto, então. O zero era o vizinho puto. Eu cantava. Eu cantava. Tá, 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 tá. Ficava batendo, mano. Aí a galera começou a mandar no grupo do prédio, porque eu arrumava treta também, mano. Falei... Mano, tem que proibir a academia num horário diferente então, mano. Não dá o trabalho de madrugada. Por causa de um cara... Você nunca ia ganhar essa briga, né? Porque era só você que sofria, né? Eu fui o cara que perdeu, se mudou. Mas eu causei, deixei a galera estressar também. Porque, tipo, era obra, se eu não me engano, era até as cinco que podia. E eu ficava com rodo e a galera mandava, ó. Esse vizinho tá animado, hein? A galera mandava. Esse aqui tá trabalhando animado, não sei o quê. Só que o tempo todo eu falei... Ah, vocês vão ver. O bagulho vai ficar maluco. Tica-ra-ca-tica-ra-ca-tica. E eu fazendo os bagulhos, batendo no bagulho. Ah, daí tira todo o seu prazer de morar sozinho e trampar. Nossa, mano. Não dá certo, né, mano? Mano, e começou a fazer mal pra mim de verdade, Té. É lógico. De verdade. Aí eu voltei pra Talbateca, dormi, acordar, não tinha um barulhinho, mano. Que é onde você tá agora. É, comecei a dormir o som quietinho, escurinho. É por isso que agora, assim, mano, no meu próximo apartamento, requisitos. Tem que ser, tipo assim, no mínimo, no último andar. Que daí eu vou ter um problema a menos. Exato. Vai alto, vai alto. Alto, porque pelo menos vizinho de cima eu não vou ter, tá ligado? Tem que ser no último. Mano, mas eu acho que... Senão eu vou passar raiva. O vizinho, você atrapalha... Ou de baixo, eu acho que o de cima não... Você não atrapalha tanto de cima. Não, não, não atrapalha lá. Eu acho que a acústica interfere mais no de baixo. Ah, pode ser, né? Na pegada também. Eu toco violão, fico batendo o pé no chão, mano. Mano, eu fico lá em casa, a Cal percebe que ela tá na cozinha e aí meu quarto fica em cima da cozinha. Aí eu bato o pé, ela escuta. Tipo, ninguém atrapalha, porque minha família é de boa com essas fitas. É dois andares lá, então, sua casa lá. Seu pai não percebeu que ela veio que eu dancei free step lá no celular. É, não, eu toco violão quatro da manhã, berrando, soltando a voz e é de boa. Isso que é o bom no interior. A casa, né? É de boa, de boa. Então, eu não iria pra casa porque eu tenho medo de... sei lá, mano. A segurança. Mesmo sendo em condomínio, eu tenho um pouco de medo de segurança, é? Entendi. Ah, em condomínio eu acho que eu moraria de boa, mas eu também... Casa de condomínio? É, tipo, casa dentro de um condomínio fechado eu ficaria de boa. Talvez, é. Porque daí tem uma portaria lá, né? Não vai entrar qualquer um, é verdade. Mas se alguém quiser fazer mal, seja em prédio ou em condomínio, acho que se o cara quiser de verdade, ele vai fazer. Vai deixar um saquinho... É um pouco mais difícil. Mas é lógico que é mais difícil, exato. Vai deixar um saquinho de cocô na sua porta. Foi específico isso aí, Calangão. Acho que... Não, mas nunca aconteceu comigo. Sei que cagou no saco e mandou. Fui eu que fiz isso. Não, mas já reclamaram lá no meu prédio. Vou abrir mais uma pra não, hein, Calangão. Tem suco aí de novo? Lógico que tem, boa. Já reclamaram lá no meu prédio, hein? Tá. Mas dá vergonha, hein, mano. Maracujá, tem? Vou ver. O quê? Cagar no saco? Não, quando... não. Isso não dá vergonha. Quando os caras reclamam de barulho. Mas por quê? Não é vergonha, eu fico chateado, né, porra? É, eu fico meio... Puta, que bosta, hein, mano. Foi mal, hein. E aí você tem que falar pro cara, né? Fala, não, mano, é que eu sou youtuber. Uhum. Sou youtuber e falo, faço videozinhos de madrugada. E faço videozinhos. Você tem uma pira de que, tipo, eu não me sinto 100% solto pra fazer algo se eu souber que tem alguém me ouvindo? Sim, eu também. Só assim. Mano, que bosta. Só assim, só assim. Mano, eu queria tocar violão. Eu não conseguia soltar minha voz porque eu sabia que tava vazando o som pro outro vizinho. Eu ficava imaginando o julgamento do cara, sendo que eu nunca vi a cara do cara. Uhum, uhum. Nossa, horrível, mano. Tipo assim, e fica muito sem contexto, né? Que você tá lá assistindo um vídeo, você tá fazendo um vídeo, sei lá, e tá falando umas merda. Tá vendo? Aí fica puto. O cara vai falar, porra, tá batendo em alguém lá, mano. Porra, aí liga pra portaria, vê se tem alguém batendo em alguém ali. É igual... Tá xingando, tendo uma briga familiar. Teve uma vez que eu ligava lá no meu apartamento e ela falava assim, ô, tava ouvindo aqui você brigando com o seu filho. Ó lá, tá vendo? Aí eu falei, meu filho não tem filho. Daí ela... Ah, eu vi você... Rapazinho novo já é pai, né? Eu já tava achando meio estranho, mas na hora que você chamou ele de nóia chulezento, eu achei meio estranho. Aí foi o limite. Aí eu falei, não, moço, eu tava falando com o meu gato. É que eu chamo ele assim de carinho, não, tá tudo bem. É que eu falo nóia chulezento, é de brincadeira. Aí ela, não, então tá bom, então tá bom. Então, aí tem que explicar, mano, isso que é foda, velho. Ó, mas no seu prédio ainda é de boa, mano, pro tanto de barulho que você faz, eu acho. Você faz muito barulho, Calangão? Não, eu fazia... É porque, tipo assim, eu fiquei muito tempo com a janela aberta. Tipo, eu fico de frente pra janela. E ninguém nunca reclamou. E eu ficava, caralho, mano, bom, né? Tô de janela aberta, tô falando de frente pra janela, falando alto, fazendo live 24 horas, foda-se. Ninguém nunca reclamou. Só que aí, tipo, tinha umas fases do ano assim, uma estação do ano que aparecia um brother. Tipo, aparecia um brother em cima, assim, que reclamava. Aí ele já gristou na janela, para de fazer barulho, caralho! Olha, aí é ruim, hein, mano? É ruim, é ruim, é ruim. E você faz o quê? Para? É, aí eu fico tipo, se não parar... É... Mas você não sabe o que os cara vai fazer, né, mano? Não sabe se o maluco chega com uma arma na sua casa e os caras... Sempre tem o mais louco que você. Isso é uma coisa que é verdade. Você vai pagar pra ver mesmo é foda. Você não sabe quem que é o maluco. Mas você queria ser o mais louco. Você falou, não... Ah, mano, eu puto, eu fico loucão, mano. Mas aí depois que eu fiz o isolamento acústico, zero problema, né, mano? Aí eu gravo de madrugada... Tirando o bolso, pesou um pouco, né? É, é. Não, mas valeu a pena, mano, porque daí eu consegui produzir mais ainda. Ficou mais confortável. No canal de games, por exemplo, eu pego uma madrugada, mano, e vou... Pum! Gravo uns quatro vídeos ali no canal de games delicioso, assim. Você passa vídeo diário? Nesse mês passado, eu postei todos os dias no canal de games. Era o mês 200% gamer. Agora parei... Terceira edição. É, é, não tem como. Não tem como, não tem como. E aí, tipo assim, canal de... Meu canal principal de segunda a sexta... Sabe, domingo eu não faço nada. Antes era, tipo, sete dias na semana. Sabe, domingo tem que descansar, né, mano? Ah, mano, se eu ficar o dia inteiro nisso aqui, eu não consigo pensar em outra coisa. É bom sair. Não consigo evoluir, porque a gente evolui tendo referências externas. Se a gente ficar... Se a gente ficar assistindo e consumindo só o que a gente faz, a gente não evolui, mano. Não consegue aprender novas coisas. É verdade. É, e não tinha tempo pra ler, não tinha tempo pra assistir nada, série. Pra ler a grande arte de meter o foda-se. É, é, exato, mano. Não lia esse. O que que você consome? Consome, tipo, quero ficar suave. O que que você faz? Eu tô assistindo muito agora The Office, né? Oh, yes! Oh, yes! Tô assistindo na quinta temporada. The Office é zica. É muito foda, não é? The Office é zica demais, mano. É muito foda. Todo mundo falava e eu não tinha assistido ainda. Eu falei, mano, não é possível que todo mundo fala que é muito engraçado. Não vai ser tão engraçado porque todo mundo tá falando que é. E era, meu irmão. É, não é? Os caras conseguiu fazer um stand-up. A primeira temporada eu assisti meio assim, nossa, que humor difícil de entender. Arrastada, a primeira temporada vai arrastada. Humor meio difícil de entender. Eu achei legal até a primeira temporada, mas as outras são melhores. As outras são melhores. A partir da segunda, nossa, mano. Vai embora. Não, os caras são muito foda e é um formato muito simples, mano. É. Os caras estão no escritório ali, todo o episódio. A partir da terceira e quarta temporada que eles começam a sair, né? É. Fazer um baguizinho fora. Basquete, né? Basquete também, só que lá dentro... Ah, basquete na primeira temporada. É. É na primeira? Os caras fazem o campeonatinho de basquete com a galera de baixo ali, né? Do depósito. Do depósito. Mano, esse é o episódio que é o meu flyer, assim. Tipo, você quer ver The Office? Vê esse. Então vamos ver esse episódio aqui. Aí eu boto o episódio do basquete. O da maconha é bom. O que o Duarte taca fogo. Qual que é o da maconha? O que o Duarte taca fogo é muito foda. Só pra testar o... Pra testar o alarme. Pra testar o alarme de ensinar a galera se preparando pro fogo. O da maconha é quando o Duarte acha um baseado de... No estacionamento. Aí ele sai interrogando as pessoas do escritório. Eu pensei que você tava falando daquele que eles tentam incriminar o Todd. Como chama? É o cara do RH. Eles vão lá e colocam uma... Toby, né? Aham. Os caras colocam maconha no bagulho dele. Aí eles descobrem que não era maconha, né? Que era tipo uma salada do... Manjericão e os caralho. Aí chega a polícia à toa. Então é absurdo. A vergonha alheia da série é muito boa, né? É pra caralho, mano. É pra caralho. Qual temporada que é? Tem muito episódio de vergonha ali. Não, mas tem um que é outro... Qual que é esse? Qual que é? O do beijinho? Não, não. Não? Mas qual temporada que é? Eu acho que não chegou ainda. Acho que é na sexta. Ah, eu sei o que é! Esse episódio é muito bom! Ele é um dos meus favoritos. Eu sei o que é. Mas é sério mesmo? Hã? É sério mesmo ou não? É muito bom, é muito bom. É um de uma... Ele é considerado o centro comum melhor que os olhos de Deus. É, tem a ver com uma... Com... O Michael... O Michael fez uma promessa aí. Tá, não fala então. Você não viu? Você viu esse episódio? Não, é promessa... Pela conversa de uma galera aí... Não, então não. Não, é esse, né? Ah, esse também! Não é esse? Não é esse? Que ele foi que... Esse é muito bom. É bom de um contrador. Então, mas esse é contradorzíssimo! Eu tô falando desse aí que eu tô falando. É, ela tá falando desse. O seu supera. Não, ele não é o mais engraçado pra mim. Esse é mais engraçado, mas de ser vergonha alheia é o que eu tô pensando. Nossa, eu acho que esse meu é mais vergonha alheia de todos. Não tem, não tem um aqui, não. Eu não sei qual que é. Tô tentando lembrar, tipo, os melhores momentos ali que eu já vi é que, mano, todo episódio é bom pra caralho, né? É bom, né? Você consegue dar risada com todos, assim... Ó, mas é legal que The Office pegou mais que essa geração mais nova nossa, porque que a galera da época não pegou. Não pegou? Foi isolado. Foi quase cancelado, cara. É, é. Porque ganhou prêmio pra caramba, né, mano? Depois, né? Porque parece que no começo a série foi quase cancelada. A do... A do... Eu tenho a sensação que o zero ficou isso do... Tirou do... Não tirei, mano. Eu tô acreditando, porra. Não tirei, mano. Eu não tirei. Eu vou pesquisar. Não, tem uns prêmios que ganham na época, cara. A primeira temporada foi puro. Mas na segunda... Já foi ganhando público. Aquela primeira temporada eles tavam meio perdidão, né? Na segunda que eles já sabiam o que fazer direito. Mas já tinha de base o The Office de Londres, né? Acho que veio o The Office do Reino Unido. Pode crer. Vários The Office. É bom esse daí, mano? Nunca vi. Esse da Inglaterra aí. Nunca vi. Aqui, porra, ó. Tomaram seus cu. Muito filho da puta. O produtor explica como a série foi renovada apesar de péssima receptação da primeira temporada. Ah, tá. E aqui, ó. Quer ver? No recente episódio de podcast, não sei o que, o produtor roteirista Michael Schur revelou que a primeira temporada não foi bem recebida pelo público. Foi um milagre que o programa não ter sobrevivido por tanto tempo, quando muito bem podia ter sido cancelado pouco tempo depois do começo. Caralho, a primeira, então, foi zoadaça, mano. É, a aceitação do público foi zoadaça. Acho que eu assisti com muita expectativa, né? Daí eu falei, não, eu preciso assistir essa primeira aqui e não achei tão ruim, mas as outras são bem melhores. Óbvio, óbvio. Fizemos seis episódios na primeira temporada e ninguém gostou. Então definitivamente pensamos que seria cancelado. Ah, por isso que a primeira temporada é muito curta. É atrapalhada. Tem seis episódios só, sei lá, dez, não sei, mano. Até que Kevin Haley usou sua reputação como executivo e disse ao chefe da NBC. Eu acredito nesse programa. Parece que foi um cara que fez o bagulho acontecer depois. Nossa, que ótimo que ele fez isso. Daora, mano, daora. Eles não deram parcialmente a segunda temporada porque tinham Steve sob contrato. O cara é o personagem principal, se tornou uma estrela de cinema. Quem que é o Steve? Steve Carell e Michael Scott. Ah, Steve Carell. Ah, tá. É verdade. E o... Então sua pandemia se baseou em você jogar Fórmula 1, assistir The Office? Fórmula 1, The Office. Fui lendo muita coisa também. Mas o que você lê? O que você costuma ler? Livro, né? Então, atualmente eu estou lendo um sobre MTV. Que era tipo assim... MTV Brasil? MTV Brasil, é. O maior diretor da MTV. Não lembro o nome do cara, mano. Mas ele escreveu esse livro e começou a contar tudo que rolava por trás dos panos. Assim, tudo que rolava nos VMBs. Falava sobre os VJs. Sobre os VJs, mano. É, ele falava muita coisa. O MTV foi responsável por muita coisa, mano. Por ele no entretenimento nosso, mano. Para caralho. O VNB, mano. Era uma televisão que andava junto com a internet. Só que aí quando a internet chegou, eles meio que perderam a força. E falava o linguajar da molecada, né, mano? Então, foi por isso que perdeu espaço pra internet. Lá no livro ele fala, mano, a internet atrapalhou, sim. A internet atrapalhou a gente. Até porque, tipo assim, qual que era a brisa da MTV? Era clipe, era música. Quando chegou a internet, os caras assistiam os clipes no YouTube. Em qualquer lugar. Chegou aquele camelim lá do Emule, né? Nossa, Emule. Aí quebrou o MTV. O Casar, né? Eu curti o LimeWare também. Vocês baixavam no LimeWare que era o verdinho. É aquele limãozinho? É. Eu usava... É LimeWire, não é? LimeWire. Sei lá. Falava LimeWare também. Eu usava Ares. Ares e Emule. Ares, Emule, LimeWare e Casar. Só que o Casar... O Casar usava também menos. Que era um K meio verde e azul, se não me engano. O Casar não conhece. O Casar era na internet? Não, era um programa também, mano. Porque tem um também na internet que você ouvia música, que era com K. For Shared. For Shared, não? Também. Mas esse era pra baixar qualquer outra coisa, né? Mas tinha um que era... Qual que era, Marcão? É. Mano, se eu olhar pro Marcão e perguntar, não adianta. Ele fala mais aqui mesmo. Marcão é boomer, mano. Caralho dos 2000, mano. É mesmo. Mas eu usei Emuliares. O Marcão é da minha idade. Eu usei Emuliares, Chat Wall. Você nunca gravou um CD no Nero Bernie, mano? Caralho. Lógico que já. Que bom, né? Que bom. Caralho, é mesmo Nero. Quem é você do Nero? Você não tem nenhum hobby diferente, assim? Tipo... Eu gosto de fazer uma masturbação pra direita. Uma paeja. Muito difícil. Eu gosto de fazer uma paeja. Muito diferente, mano. Masturbação com a esquerda pra dar uma novada. Eu gosto de cozinhar. Não, isso aí é normal. Já cansou o braço, vai pro outro. É, normal. Isso aí. Você gosta de moda, né? Eu vejo você como um cara... Moda? É, eu vejo você como um cara que tem um estilo, assim. Jura por Deus? Você tem um drip, você tem um molho. Não, mas não me esforce pra isso não, mano. Juro por Deus. Juro por Deus. Você tá sempre com as roupas invocadas. Cara... Hoje, pra vir aqui, eu provei duas blusas diferentes, tá? A primeira eu não gostei e aí pus essa. Falei, tá. Então, beleza. Mas é o que eu me importo, assim, mano. No mínimo, tá ligado? Tá. Meia, boto um cano alto, vou embora com qualquer tênis, bermudinha. Mas você me vê... Oh, fiquei feliz agora. Eu vejo você como um cara que é estilo, assim. Você veste uns conjuntinhos. Já viu ser de conjuntinho? Conjuntinho, mano? É, eu compro os bagulho igual e uso. O Abelha, uma vez ele falou isso pra mim, mano. Quando a gente foi gravar. Ele falou, mano, você tá sempre no estilo. O que que você faz? Falei, mano... Usa roupa, né? Não, ele falou, não, até em casa você tá no estilo e tal, não sei o quê. É, então. Falei, mano, é que tipo assim, eu só... Eu só deixo lá pra eu usar as roupas, entre aspas, boas, tá ligado? Que daí se eu só tiver as roupas de sair, até em casa eu vou usar as roupas de sair, tá ligado? Pô, eu sou esse cara, mano. É assim que eu faço. Porque eu vou doando. As roupas velhas eu vou doando. Eu vou dando pra família, pra galera. É, vai dando pros primos mais novos. Pros primos. Eu sou esse cara também. Os primos. O namorado da minha sobrinha, mano, adora. Tipo, as roupas que eu dou pra ele, ele usa. Ele veio pra cá esses dias e tal. Com minhas roupinhas. Rodriguinho, né? Sensacional. Como é que você sabe com o Diego? O Diego é o outro, carai. O outro primo? É o amante dela, tá? Caralho. Sei lá, eu vou nessa, mano. O seu hobby mais estranho é jogar Fórmula 1? Não, não. Assim, carai, tô pensando aqui, mano. Eu gosto de correr de kart também, mas não é algo muito que eu vou sempre, não é. Mas eu tô afim, mano. Tô afim de entrar nessa. E por que automobilismo, então? Eu curto carro. Curte carro no total? É, mas eu não compro carros. Aquele cara que compra. Tem que ter um carro esportivo na garagem. Mas eu gosto de carro. A maioria dos jogos que eu gosto é de carro, corrida também. Eu gosto também de carro pra caralho. Eu zerei Need for Speed Underground esses dias atrás aí de novo. Qual? O primeiro 1. O 1? O 2 foi o melhor de todos também. O primeiro de mundo aberto. O primeiro de mundo aberto. O que tinha sonora foda pra caralho. É. Você colocava som no carro, não dava nada, né, mano? No desempenho do carro. O Net Club também era bom demais. Você andava de lado assim com o carro. Andava de lado. Tinha moto. Onde que eles tiravam isso? Eu joguei o... O que mais joguei do Need for Speed foi o Most Wanted. Foi o que eu mais joguei. Primeiro que teve polícia, né? Caralho! Você jogou esse? O maior de todos? É, porque eu sou Nutella, né? Eu vim depois do 6. Você é um pouco mais novo, é verdade. Tipo assim, eu ia pra Lan House, tinha lá o Need for Speed Underground 2. Eu abria pra jogar, só que eu era cabaço burro, criança. Não sabia o que tava acontecendo. Tinha que mexer no carro. Não sabia, não tinha ideia que eu tava fazendo. Aí o Most Wanted era só você sair batendo em tudo na polícia, quebrando tudo. É mesmo, é mesmo. Tinha mais ação e os caras... É que no Most Wanted, eu até gostei dele, mas eu falei, putz, os caras tão começando a dar uma quedinha. Eu achei. Porque eu preferi o 2, eu preferi o 2 do que o Most Wanted. O 2, eu também. O Carbon gostava pra caralho. É, então. Aí chegou o Carbon, eu falei, caralho, mas tá perdendo um pouco da brisa do Need for Speed. Apesar de muita gente gostar. É porque no Carbon veio focado mais no drift, né, mano? Aquela câmera que saiu um pouco, lembra? Ah, tem isso. Então, eles vão focando em outras brisas pra não enjoar, né? Eu acho que o Carbon veio derivado ao filme do Veloz e Furió Desafio em Tóquio um pouco, porque aquele filme raipou pra caralho. Eu gostava pra caralho, o Most Wanted dá fuga nas polícias, ele bateu nas barreiras, explodir. Eu gostava quando eu batia na barreira, ele dava a câmera lenta, assim, abre os caras e a polícia voa. Era uma fita do Burnout isso aí, mano. Do Burnout. O Burnout era da hora também. Mas o Burnout era uma outra fita, era um bagulho tipo... Era bater e explodir. O objetivo era essa arregação, tá ligado? Mas tinha o lance da polícia também, eu acho. Não sei se tinha na real. Não tenho certeza. Vocês jogaram um tal de Vigilante 8, um bagulho assim? Joguei pra cacete. Jogou? Acho que joguei. Era de Play 1 essa porra? Era de Play 1, Vigilante 8, certeza. Era assim também de sair batendo em tudo também. Era arena de carro, seu carro às vezes tinha arma, tá ligado? Era tipo, 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 tipo um Wreckfest. Ah, tá. Bem tipo mesmo, tá ligado? Wreckfest, que é o mais novo. Não tô ligado, mas de nome eu tô ligado que é pancadaria de carro. É pancadaria de carro. Eu jogava do Play 1 de corrida o NASCAR Rumble. NASCAR Rumble? Esse eu não manjei. Esse eu não manjei. Era simulador mesmo, né? Era simulador de corrida mesmo, não era zoeira. Sim, é. Eu jogava de motocross também, de Play 1. Caralho. É, o Calangão era o cara mais alternativo dos games. É, não tô ligado. Era o jogo que meus primos tinham, tá ligado? Wreck, você é muito novão também, né Calango? Você nasceu em 2000. Caralho, o Calangão é outra brisa. Sou de 94 e você? 5. Olha aí. Eu e o Zerão, a gente tá na mesma pegada. Pena Cova. Você fez 27? Eu sou bonita. Não, vou fazer ainda. Faço em dezembro. Fica no vento, Edizão, né? Tô, mano. Eu tô sentindo até que a aparência já tá velha. Já tá, já tá. Um pouco da olheira aqui, ó. Você dá uma risada de uma forma arruga. É. Mas você não tá não, mano. Eu sei que eu tô. Tem que fazer uma bichectomia, né? Ah, não faria nada dessas porra não, eu acho, mano. Eu acho que eu não faria nada assim. Você não iria colocar o maxilar foda assim, pra você ficar igual aquele cara que tem aquela pose assim, aquele queixão assim? Não. Ou Dumb Yuziran, sei lá. Ah, tô ligado do meme, né? É, daquele cara lá, bonitasse. E se faltar cabelo? Você vai pra Turquia e colocar? Aí que tá. Isso eu faria. Faria. Faria implante. Vai fazer, Calangão? Claro que vou, mano. Eu falei sobre ser calvo no Twitter e a galera começou a marcar o calango. Filas das putas. Falei assim, não deve ser tão ruim ser calvo. Aí a galera marcou o calango. Responde aí, calango. É ou não é? Caralho, mas já? Bom, é legal que marcaram o C e não marcaram eu. Não, mas eu tô numa situação muito mais crítica que o C. Você tá causando o que você tá causando. Eu tenho cabelo, mano, mas se você olhar no reflexo de luz aqui em cima, tá faltando um pouquinho, mano. No cucurugo aqui em cima? Será? Não é entradinha? Não, entrada eu sou de boa. Eu tenho entrada. Entrada dele? Hã? Meu pai é pouca telha. Então, se é genético, Zerão, não tem o que fazer, mano. Igual a minha família. Não adianta pôr cabelo, então? Não, não, não. Se pôr cabelo, dá. Mas assim, se a gente não pôr cabelo... Mas eu não tenho entrada. Minha brisa com entrada é suave. Não tenho? O meu falta aqui em cima um pouquinho. Que é igual ao seu pai, igual ao seu pai. Não, minha brisa é com entradinha, né, mano? Mas com o meu trato... Você trata? Minoxidil? Quer que eu te mando? Por favor, mano. Não, minoxidil não. Toma o comprimidinho lá e tal. Mas funciona? Selenium? Cara, não cai tanto. Finasterida. Mas qual é o princípio ativo do... Acho que é finasterida mesmo. Ah, é o nome? Não sei o que é isso. Mas você vê a diferença. Tipo, você começou a fazer e tá vendo... Ô, caramba, só de não cair já tá legal, mano. É isso, é isso. Tipo assim, eu tenho as entradinhas pequenininhas e tal. Talvez não tão pequenas. Uma avenida de mão dupla. É, mas não cai mais cabelo, assim, sabe? Eu com 22 anos, 23, já senti que tava caindo um pouco. Falei, ah, vou atrás. Eu tô caindo, mano, às vezes. Só que assim, além de fazer esse tratamento com remédio, eu ainda faço um tratamento no Instituto do Cabelo. Eu chamo Instituto do Cabelo o lugar, mano. Mas o que você faz no tratamento? É um tratamento mega personalizado, assim, pra cada pessoa, tá ligado? Eles passam coisas no cabelo, uns choquinhos, é um shampoo específico pra cada um. É psicológico? Não sei, mano. Mas é mais fácil você ir pra turquinha, os caras botam, não? É mais fácil. É mais fácil mesmo. Só que falaram que assim, quando você chega nos 30 anos, seu cabelo pode cair, sabe? Seu cabelo pode mudar. Até os 30, seu cabelo vai mudando. Depois dos 30, ele para. Acho que o meu suitou antes dos 30, então. Não, mas aí, se tá caindo agora, pode ser que caia até os 30 também. Depois para. E se você implantar... É, aí para. E se você implantar, você vai colocar cabelo na entrada, aí vai ficar aquele espacinho, né? Porque vai crescer um pouco mais a entradinha. Uhum. Então o esquema é esperar cair o que tem que cair, aí depois você faz. Ah, se não é... Fazer muito precoce é ruim, senão pode ficar atrapalhado depois. É, porque você vai botar cabelo e vai cair mais ainda, um pouquinho pra trás. Então espera cair tudo que tem que cair e depois faz, mano. É, mano, você tem 9 anos de calvície. Mano, eu tenho 9 anos de calvície, mas pelo menos eu tenho 5 bonés diferentes para eu ir usando, entendeu? Se quiser testar umas toucas também para ver se ficar bom. Toquinho eu não me dou bem com toquinho, faz muito calor. Faz calor, você rouba muito calor. Mas você passou um calor fodido, né, mano? Cabelão e ainda touca. Não, mas eu estou usando menos touca agora. É porque eu não lavei o cabelo hoje. Mas na live você faz sem nada? Faço sem nada. E a galera não fica te zoando de calvo? Não, às vezes. Então, ninguém fica me zoando de calvo também porque realmente não parece. Põe a franjinha por cima ali e acabou. Mano, mas não é tanto. Eu uso a franja para esconder, mas às vezes dá um expose daqui assim. Sim, sim. Que vaza, tá ligado? O cabelo fica meio oleoso, né? Que você fica com um pouco de suor. Aí o cabelo ele gruda ali. Dá uma vazada aí os caras. Olha lá a calvície. Olha lá a calvície aí. Mano, o melhor que acontece às vezes que o cabelo pesto. O cabelo muito comprido ele pesa. Aí fica aparecendo o couro cabeludo. E eu tô com duas pouquinho light na minha cabeça e luz em cima. Então fica iluminando mais forte. Aí os outros... Exagera, tá ligado? Eu acho. Não é tanto igual isso. Não é tanto não. É que a galera gosta. Sabe por que a gente fica meio pilhado? Afeto psicológico. São filhos das putas. Filhos das putas, é. Onde já se viu ser um xingamento calvo? Porra, natural do ser humano, porra. Chama aí o derrombado, mas não chama de cara. Mas olha, eu vou trazer um debate um pouco mais profundo. Tá. Será que as pessoas faltam um pouco de simpatia da parte deles? Porque não tem... Até que certo ponto eles têm certeza de que isso pode ou não ser uma insegurança nossa. Sim. E eles tão zoando um bagulho que nós não tem culpa, tá ligado? Mas foda-se, né? Você acha que os caras ligam? Eu taco foda-se. Eu não ligo também. Não, mas eu acho que... Mas e se eu fosse inseguro a ponto de ficar afetado com as pessoas ficarem me zoando? É verdade. Por exemplo... Eu sou. Não, você não é não, Zerão. Senão você nem tava falando disso. A gente ia começar a falar e você ia falar, mano, ah, sei lá. Ah, não, então eu não sei. Eu não curto muito. Não, já. Então, tipo... Acho que é por isso. Como a gente fala, a gente dá liberdade pra falar sobre, a galera zoa, tá ligado? Talvez. Mas se um dia eu começar a realmente ficar calvo e ver que, tipo, tá feio o negócio, tá ligado? Aí eu não vou querer mais fazer piada disso. Aham. E não vou querer mais, tipo, ouvir piada. Obviamente que eu não vou ser o chatão e falar, galera, vamos parar. Mas vai ser ruim, vai pegar no psicológico. É, mas eu falei em live esse dia. Eu falei, gente, já pensou se esse negócio é um trauma na minha cabeça e vocês ficam zoando e eu fico mal pra caralho? Não adiantou nada. Não, né? Não adiantou nada. Eles falaram assim, é, beleza, calvo. É. Não adiantou nada, mano. Eu... Eu... O que que eu ia falar mesmo? Esqueci. Palavra... Não, que é um problema sério da sua vida isso aí. Você chega a não dormir por causa da calvície. Não, 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 não é. Não é, não é assim. É, é. Comigo não é assim, mas eu... Ah, lembrei. Tipo, quando os caras falam e fazem piada, tipo, as vezes eu leio e eu ignoro. Entendi. Pra não pilhar os caras de ficar mandando. Porque, tipo assim, comigo foda-se. Mas e se eles... Tipo, se todo mundo pilhar nesse negócio de chamar os outros de careca? É. Chegar num brother que é e tipo, mano, o cara... O cara sofre com essa porra, né? Ele nem era tão pilhado nisso. Mas os caras começavam a falar tanto que ele, mano, puta que pariu. Aí ele, tipo, vai pra tur... Ele é obrigado a ir pra turquia porque ele tá fudido. E cria uma paranoia na cabeça dele. Cria uma paranoia. Só posso usar boné, não posso... Igual eu que era orelhudo, porra. É, igual eu com meu nariz. Eu fiz porra de plástica. Mentira. Fiz. Você fez mesmo? Fiz. Quem ainda é grande. Quem ainda é grande. Ele era... Tipo, ele tinha o osso aqui assim, ó. Tá ligado? Mas... Plástica? Tipo, rinoplastia. Ou você fez aqueles bagulho que é... Não, rinoplastia. E como é que faz isso, mano? Tem que cortar aqui o nariz aqui? Não. Tipo, tem... Tem cortando aqui assim, ó. Na moral, desloca. Não tem um negócio assim? Não sei como que funciona. Tipo, tem um que corta aqui assim, o septo, né? É, mas você não tem... Não tem. Você não tem cicatria. É, então, mas é porque foi um outro tipo. Tipo, acho que dependendo do formato do seu nariz, você tem que, tipo, cortar. Mas lixo osso? O meu foi por dentro, eu acho. Tipo, os caras abriram assim, lançaram por dentro aqui uma parada e foi... Aí vai quebrando literalmente a cartilagem do bagulho. É ruim, é ruim. Ainda bem que eu dormi. Eu dormi e acordei lá de boa. Você sentiu dor no pós? Foi uma bosta no pós. É. Fica fanho pra caralho. Não, é. No começo, tipo, nos dois primeiros dias depois que eu saí, eu, tipo, dava risada e eu sentia gosto de sangue. Ah, tô ligado. Eu ria, daí eu sentia gosto de sangue. Aí depois ficou roxão aqui, assim, ó, tudo, assim, ó. Faz muito tempo isso aí, mano? Faz muito tempo. Faz um tempo. Foi em 2015 que eu fiz. Ah, você era molecão ainda, porra, né? Foi naquela época. Foi, foi. Entendi, mano. Não, eu fiz cirurgia no nariz. O que eu fiz foi o desvio de sépto. Eu precisava fazer isso aí, mano. E aí é ruim, mano, porque você tem que ficar indo lá toda semana pro cara ir tirando o sangue que fica empedrado dentro do nariz. Ah, e é ruim? Você não fez isso não, pô? Não, não. O cara enfia um bagulho no seu nariz, pum, tira assim, mano, e parece que vai até o olho, assim, sabe? O alicate que o cara coloca. É uma sensação muito ruim, mano. Mano, e eu tenho isso pra caralho de sépto, mano. Eu respiro mal, eu tenho que fazer essa parada. Ah, e foi por isso que a galera falou que minha voz mudou um pouco. Você foi ver uns vídeos meus de 2016, 17, era um pouco mais anasalado assim, tá ligado? Aí depois eu fui soltando, aí soltou. Eu sinto que minha voz pode ficar fechada. Muda, muda a voz. Muda a voz. Eu também acho que pode. Mas é melhor, mano, que você respira pelo nariz agora. Antes eu dormia muito de boca aberta. Você roncava pra caralho, não? Abava no travesseiro. É. Eu devo roncar ainda hoje. Menos. Menos, menos, é. Eu ronco em algumas posições. É, eu também. Eu respiro forte. É isso. Se eu dormir com a barriga pra cima, eu faço até dar uma acelerada. Agora, se eu ficar de ladinho pra esquerda, eu fico na moral. Suave. Pode crer, pode crer. Você já chegou a roncar tanto no nível que você... Que acorda, já. Você acorda. Já, mano. Já. Uma vez... O Marcão não fala nem nada sobre o Marcão. Ele é o próprio trator ligando. É verdade. O Marcão é o próprio trator ligando. A diesel. Dá uma rasgada assim, né, Marcão? Você tá roncando? Não, às vezes ele... Tá ligado com o pica-pau que ele... Faz um negocinho assim. Você vê o Marcão? É. Não, é bizarro, mano. E aí você assusta com o seu próprio ronco. Você acorda com ele. Eu não assusto com o meu próprio ronco. Eu tenho muito espasmo. Eu tenho muito espasmo. Tem. Eu assusto com espasmo. Eu faço teia. Eita. É foda, mano. Quando eu tô dormindo em avião. Que eu durmo assim. Ah, não. Eita. Aí eu já acordo assim. Já olha pra todo mundo ver se ninguém percebeu. É. Avião passa num buraco na hora. É. Eu faço isso, mano. Eu faço isso. Então qual que é a brisa? Por que a gente faz isso? É ansiedade, talvez? Sim. Porque tá dormindo com um sono muito... Superficial. Conturbado. Porque o sono... É. Ficar um pouco mais deep, assim. Vai mais... É porque tem o alfa, beta. Tem uma parada assim do sono. Não, mano. É a atualização. É a versão, né? Não, mano. Caralho. Vai tomar nos seus cus. Olha aqui, porra. Ele vai procurar. Mano, eu tava acreditando, porra. Não, porque hoje você tá falando com muita falta de credibilidade. Mas ele acertou o do... É porque tem o alfa, beta. Você tem que falar, mano. É porque tem o alfa, beta e tal do sono. Porra, mas não é o jeito que eu... Não, eu tava comprando. Eu tava comprando a ideia do Zero. Eu tava ouvindo. É que vocês conhecem muito mais. O Zero sabe tudo. Tudo que você perguntar, você vai saber. É, o Zero é o cara que... É, eu sou o... Palma pra toda obra. Tem o bagulho do REM e tem o... Puta, aí eu já não consigo acreditar muito. O sono REM... Não, mano. É porque a pesquisa que eu achei que não ajudou muito. Não. O alfa, beta não existe, né? Mudou pro REM agora. Eu acho que é tipo sono profundo, aí deve ter o REM... Superficial, acabou. É, deve ser tipo isso. Alfa, beta sempre ajudou. Não, mas entendi. Aí depois que você entra num outro estágio do sono, você... Mas não é sempre, né? Puta, eu faço isso toda hora. Eu tremo a cada dois segundos. É delta, não beta. Delta. Delta? Ah, então tá lá perto. É o mesmo alfa, beta. De filha da puta. Vai que se fude, é. O sono profundo é igual o sono delta. Sondo de ondas lentas. Essa estapa corresponde a cerca de 20% do sono em adultos e jovens. A fase REM... A fase REM, sigla para movimento rápido dos olhos, é mais adequada, porém menos alcançada. O que é frequência alfa? É do mesmo alfabeto, tá bom. As ondas alfa tem um espectro de frequência com variação entre não sei quantos HZ, não sei o quê. A zona característica do estado de consciência de alerta, porém relaxada. Aí são os filha da puta. Tô falando, pô. Acabei de falar, é delta. O beta eu falei merda. É do mesmo alfabeto. É delta. Não, mano, mas assim, tipo, eu fico puto que quando eu dou aquele espasso eu bato a mão na cabeceira, assim, tá ligado? Já volta puto, né? É, e aí você acorda 100%, né, mano? Não tem como. Mentira. Você tweetou isso aí esses dias, mano? Acho que foi ontem. Só nambulei. Só nambulei essa noite. O que você fez? Não sei, ué. Só nambulei. Você que viu. Ele começa a conversar. Mô, qual que é a sua foto aqui? Tô descendo aqui. Filosofia e dormindo, mano. Sonho mais profundo, assim. Louco da cabeça, mano. Tá maluco. Desses dias eu conversei sozinho quando eu tava dormindo. Eu sonhei que alguém me perguntou alguma coisa, aí eu acordei e falei assim, o que que tem de mais legal nas fotos? E é sempre assim. Eu passei desse jeito, mano. Eu falei sozinho. Eu fiquei, mano. Otavangue. Que estranho, cara. Enquanto você tá dormindo com alguém é pior, mano. Tipo, você entra num contexto completamente aleatório, assim, mano. É, a pessoa vai ficar, mano, o que que você tá falando? Otavangue foto. Mas será que é porque vocês falam muito, mano? Tipo, o dia inteiro vocês tão falando e não conseguem... Pô, eu sonho que eu tô dando fuga na polícia, mano. GTA. Eu vejo polícia na rua, eu quero dar tiro na polícia. Tô louco. Não sonho. Não, de verdade. Tô louco. GTA mudou... GTA mudou minha cabeça. Você tá jogando muito RP agora, na live? Tô. Por que que raipou tanto essa porra, mano? Não consigo entender. Mano, é uma vida lá dentro, mano. É uma vida que você se preocupa, tem história. Mas não era tão legal, né? Era lá no GTA, acho que é mais legal. É bem história mesmo, tá ligado? Não é... O Mauro não tá jogando um tal de Cidade Santa. Alta. Não, não. Eu falei, é Cidade Alta, mano. Ele não, Santa. No GTA? Nem crime deve ter, então. Pois é. Mas aí eu vou começar também, mano, pra ver qual que é essa brisa. Vai gostar se pá, mano. Mano, e o tempo passa voando, cara. É muito gostoso, mano. Mas fica o microfone aberto, assim, pra todo mundo, toda hora? Não, é push to talk. Você fala a hora que você quer falar. Entendi, entendi. Aí eu troco ideia com a live. Às vezes eu vou agradecer sub, eu aperto o microfone sem querer, aí eu pego com a imersão. A live de 24 horas do zero. Só disso. Live de 24 horas do zero. 20 horas de RP. Mas não foi culpa minha isso aí. Vai tomar no... Não foi culpa minha, não. Não, porque eu abro a Twitch lá, mano. Tem uns caras com 100 mil viewers jogando GTA. O Coringa, né, o Coringa. É, o Laude Coringa. Tem, tem. Eu falo, cara, mas por que tanto, né, mano? É uma vida lá dentro mesmo, mano. Não, mas... Não, mas é muita gente, né, mano, pra ver isso. Do mesmo jeito que o Calão joga o RPG do Cellbit lá e se dedica, tem a imersão, é mais ou menos a mesma vibe, mano. É verdade, pode crer. Eu faço parte de uma gangue. É que é muito legal fazer historinha. Tem o filho, tem o família, tá ligado? Tem mulher. É todo um bagulho mesmo. Fazer a história... Ah, é? Tem tudo isso? E aí o filho é um player também. É um player. Eu tenho meu apartamento, aí meu filho foi pra uma gangue inimiga, eu odeio meu filho, tá ligado? É uns bagulhos... É muito louco. Fazer a historinha é um lance legal. Que funciona, né? Falando agora é meio tosco, mas depois que você tenta e você, tipo, se imerge... Não, eu compreendo pra caralho. Eu tô fazendo uma série no meu canal de games, que é o... Meu filho Levensborn, que era um moleque nazista. Que porra é essa? É um jogo? É um jogo. Um aplicativo de celular. Meu filho Levensborn. É jogo escrachado? Não, não, não. É uma história, tipo, profunda, assim, do moleque que tem um pai nazista e a mãe norueguesa e os caralho. E aí tem esse projeto Levensborn, né? Na época do nazismo tinha. Que era tipo assim, os nazistas obrigavam as mulheres a terem filhos deles só pra ir propagando a raça ariana, tá ligado? Eu joguei um jogo... Jogou isso? Não, não era esse jogo, mas era um jogo que... Que era essa pegada. Eles raptarem as mulheres, deixarem elas presas... Só pra servir de banco de filho, assim, dos nazistas, tá ligado? Pra manter a raça deles. Pra manter a raça ariana, que eles achavam que a raça deles era a melhor de todas os caralho. E aí a história se baseia nisso aí, num moleque que foi adotado por um maluco e todo mundo odeia esse moleque porque o pai dele era nazista. E na Noruega rolou uma guerra fodida lá, né? Contra... Contra a Alemanha. E aí eles tem muito preconceito com o maluco só por ele ter parentesco. E a história... É boa. Hã? E ele é de boinha. Moleque é de boa, 100% puro, né, mano? Ele não entende. Tomou de tabela. Tô de tabela. Tipo, por que todo mundo me odeia, pai? O que tá acontecendo? Falam que eu sou impuro. Ele vai pra escola, a galera começa a criticar ele. E aí é uma história muito densa. E é a série que mais funcionou no meu canal de games, assim. É tipo... Cada episódio mais de um milhão de views e eu não entendi, eu não entendi, mano. Caralho. E é jogo de celular? Celular. Tem na Steam também. Acho que o Phelps gravou recentemente com o jogo da Steam. E é joguinho de plataforma 2D assim, não? Mano, é 2Dzinho. É tipo assim... Você vai cuidando da criança tipo Paul. Tá ligado? Paul. Você vai cuidando da criança tipo Paul, só que com uma história absurda. Um cachorro triângulo, não é? Hã? Um cachorro triângulo. Que o Lucas falou. Quem que é? Ah, o Paul é o cachorro triângulo. É, o Lucas chama o cachorro triângulo. Aham. Nossa, então. Mas aí, tipo, parece besta, mas a história é muito absurda. Da hora, da hora. E funcionou. E aí eu entendo por que GTRP dá certo. Todos esses jogos de história funcionam muito. Você sente. Às vezes você fica bolado junto. É isso. Eu vi o pai da criança. Quando eu joguei Detroit Become Human lá, eu fiquei muito puto, mano. Porque foi horrível o meu final, cara. Você não jogou? Não. É bom, mano. É bom pra garanha? É bom. Eu não vou dar spoiler, então. Mas aí eu fiquei muito puto, mano. É, são vários finais, mas o meu final foi o pior. Eu cheguei a jogar e eu parei numa parte que... É que são várias historinhas, né? Não. Você vai... Deve ter parado na quinta, sexta, historinha, assim, então. O meu final foi o pior de todos, mano. Pode falar? Vocês podiam ter um final pior. E morreu todas as pessoas possíveis. Eu matei todo mundo que podia matar. Que porra. Não ficou um vivo. Eu fiquei puto, mano. Porque se você... Mas dá pra matar todo mundo? Dá, ele conseguiu. Mas não foi a minha intenção, mano. Eu joguei a história, tá ligado? E o meu filho... Na humilda. Na humilda. E eu levei a acontecer isso. E eu falei, ah, vai se fuder, mano. Vai tomar no cu. Ela também. A criança vai morrer. Vai se fuder. Morreu uma galera quando eu joguei também. Vários jogos de historinha que eu gravava em 2015, 2016, eu matava geral, assim. Life is Strange, por exemplo. O meu final foi tipo, eu escolhi matar a cidade inteira pra ficar com a mina lá, tá ligado? Porra. Tornado, é. Tô ligado. Escolhi matar a cidade inteira. Isso aí, porra. Pelo menos a cidade inteira. A trança de hoje vai ter. É, exato. Boba é o gato. Nem valeu a pena, tá ligado? Teve um outro jogo também que era com o Rami Malek. Sabe o Rami Malek? Until Dawn. Until Dawn. Fiz as piores escolhas. A minha série foi a pior, a galera fala. Eu vou assistir a do Alan que é melhor. Você matou todo mundo. Escolher é muito difícil, mano. É. É que é pouco peso, né? Aquele jogo que nós joguemos também. Road 96. Road 96. O meu final foi decente. Esse é novo esse jogo, né? Esse eu não joguei, esse eu não joguei. Ah, não jogou? O meu final foi decentinho até. E aquele 12? 12 Minutes. 12 Minutes. Legalzinho também, eu joguei. É bom? Qual que foi aquele que nós joguemos junto? Little Hope. Little Hope, que eu fui bancar o herói e deu certo, né? É Dark... Dark Deception? Dark Anthology. Não, é da mesma série que tem Man of Medan. Ah, eu joguei Man of Medan, tá ligado? Joguei. Não é do mesmo cara do Anti-Down? Falei merda. Eu acho que é. Dark Pictures Anthology, um negócio assim. É uma série, tipo, Dark Pictures Anthology. Aí tem Anti-Down, tem Little Hope, tem... E é meio macabra, tá ligado? É meio da hora. Mas é muito foda. Aí eu joguei com o Kalan, que era Hindu o jogo. Foi legal, mano. Foi legal a experiência. Ah, esse era Hindu? Era Hindu. É Hindu. É Hindu. Qual que era aquele jogo que tem? É recente. Que é um jogo de... Que se eles separam a tela assim. É... É um jogo dos dois. Qual? Os Prisioneiros. Os Prisioneiros. Os Prisioneiros de Azkaban. Não. Esqueci o nome, ele fugiu completamente. Mas ficam os dois na tela, né? É o Leonard, o Leonardo e o outro cara. Tô ligado, porra. Vincent, Vincent. É, o Vincent e o Leonard. E como chama o jogo, pô? Não sei. Aquele joguinho de Play 5 atrapalhadinho que você vai pulando nas coisinhas nos botões. Pra pesquisar, velho. Mano, o It Takes Two é dos mesmos caras que fez o jogo. It Takes Two é esse, porra. Não. É esse. Não. It Takes Two é o agora que lançou agora. Dos bonequinhos pro titinho. A Way Out. Agora eu já não sei, mano. É que são dos mesmos criadores. A Way Out é um dos prisioneiros... São dois prisioneiros que tem que fugir da prisão. Aí você joga com a tela dividida, ou seja, o seu parceiro. E o It Takes Two é de dois pais, né? O pai e a mãe que vira bonequinho pro titinho. Ah, então é esse que eu tô falando. Dos bonequinhos mesmo, né? Dos bonequinhos. Eu também pensei nesse. It Takes Two, It Takes Two. A Way Out eu vou jogar ainda, não joguei. A Way Out é bom, mano. É bom. Os dois são muito bons. It Takes Two também, que você tem que ser em equipe, né? Tem que jogar junto. Mas eu acho que a Way Out é uma história mais que você... Olha, olha e fala. Mais profundo. Mais da hora. É, o It Takes Two é mais a gameplay que é muito foda. A gameplay do It Takes Two é muito legal. Não falta, mano, de um jogo novo, assim, com uma mega história pra fazer vídeo. Porque não é todos que rendem vídeo, né, mano? Tipo assim, Live... Agora, né? Lançou. Trezentos contos. Trezentos? Trezentos contos? Ah, nem fudendo. O novo, né? Puta que pariu. Isso aí é cabuloso. Então, né, mano? Tá saindo muito caro o FIFA. Eu fui comprar o FIFA 22. Trezentos contos. Quê? É, não. A versão mais pica, né? Mas a versão mais básica é 350. Mas você joga Ultimate lá, essas porra, FIFA Online? Eu jogava o Pro Clubs. Tá ligado? Pro Clubs que você monta... Você controla só o seu personagem. E aí a galera vai escolhendo cada um controlar um. Mas você não joga Ultimate Team? Porque isso aí mata as pessoas, tá ligado? Não. Isso aí dá briga. Isso aí dá morte. Isso aí dá morte. Ultimate Team, a galera fica maluca com esse bagulho. Que abriu... As cartinhas. As cartinhas e os caralhos. Isso aí dá morte. E o bagulho tem handicap pra caralho, que a galera... Que que é isso? Handicap é... O jogo não é... 100% depende de você. Ah, entendi. É pay to win. É pay to win. Não, além de ser meio pay to win... Não sei, não é pay to win a palavra. É tipo assim, eu tô jogando contra você. Se eu ganhei duas partidas, meus jogadores vão ficar tanso. Por mais que ele seja um jogador sensacional, eles vão ficar burro pra você fazer gol. Ah, tem isso. Porque pra equilibrar você que tá perdendo. Ah, vai se fuder, porra. E a partida depende só de mim, tá ligado? Quer dizer, não depende só de mim. É ridículo. Aí não vale. Aí a galera do FIFA fica louca, porque eu joguei... Mas rola isso mesmo? Rola isso mesmo. Caralho, não sabia não, porra. Tipo assim... Mesmo multiplayer? Multiplayer. Multiplayer. Tipo assim, eu tenho o Cristiano Ronaldo e o Neymar e o Messi no meu time. Três jogadores sensacionais. O Neymar e o Messi ficam imbecil de leido. Não faz nada sendo que ele tinha que fazer. Se você tá ganhando muito. É. Não necessariamente ganhando muito. Tem partida que é assim... Tipo... Você perdeu um gol na cara, agora o FIFA que o cara vai conseguir fazer, tá ligado? É meio... Erradão. É. Aí ele não admite que eles fazem handicap, mas... A comunidade inteira bota fé que... Sabe, né? Quem joga todo dia sabe do limite dos caras. A mecânica do jogo fala. Isso aqui não é certo. É mentirosa as coisas que acontecem. Iiii... Mas eu não... Tipo assim, eu jogo FIFA, mas não pra... Donatar, comprar cash os caralho, né? Tipo, eu jogo zoando. Ô, vamos jogar um... Eu conto o C. Eu não sou muito bom. Vamos fazer um Copa Cirrose. Ai, Copa Cirrose. Você já fez? Ficou bêbado? Foi Copa Cirrose. Eu fiz, fiz Copa Cirrose. Fiquei bêbado. O que que é Copa Cirrose? É do Júlio, pô. Do Júlio? Com o selo? Eu fiz com o Lucas. Inutilismo, inclusive. Ah, é? Mas tava chatão naquele vídeo, porque os caras ficavam me batendo, mano. Eu ficava bêbado, ficava puto. Aí o Júlio, filha da puta. Começava a me dar um soco assim... Tem uma guila, tava lá. É, essa é a voz do Júlio. Deu um soco na preguiça. Ceda de samba. E aí eu saí correndo desse vídeo. O editor falou, caralho, Ted, você foi uma fusão nesse vídeo. Ah, não queria apoiar não, porra. Quando os caras tava lá, eu tava chamando o Uber aqui já. Deixa eu sair fora daqui. O cara fugiu da gravação. 2017. Da hora. O... Recentemente, então, você teve a brisa... Recentemente, você teve a brisa de ficar bão no Fórmula 1. É. Mano, eu queria aprender a fazer drink nessa pandemia. Eu falei, mano, vou aprender... A bebida alcoólica? É, vou aprender a fazer uns drinks. Pô, mas é uma boa. É que eu não bebo muito, mano. Não, tipo... Nem eu. Só que você quer fazer. Eu gosto de cerveja. Eu queria, tipo, fazer e experimentar se eu achasse legalzinho pra dar pros outros. Pô, você me inspirou a fazer um bagulho foda. Quero aprender a fazer churrasco, então, vai. Aprender a fazer churrasco. Na hora. Vou comprar uma grelha, vou aprender. Tem tempo ainda pra até acabar essa pandemia. Já sabe se tem que é churrasqueiro sem fazer fumaça? Não. Não, eu compraria uma elétrica, tá ligado? Não, não. Aí não é churrasqueiro. Churrasco? Não, não, não. Mas aí, tipo assim, é que eu não sei nem ver o ponto da carne, tá ligado? Se eu botar lá, tem que aprender. Tem que ser o carvãozinho. Tem que ser o carvão. É que não cabe lá em casa, né? Isso que é foda. Tem aquelas pititinhas assim, ó, que você taca um pouquinho de carvão lá dentro. Tem as de carvão pequenininha, né? Bota uns carvãozinho. Vai fazer uma fumaça? É, então. E como é que não faz fumaça? Quê? Ah, você não pode jogar óleo. Você tem que fazer aquela cabaninha na moralzinha. Eu não jogaria óleo também, não. Não, mas tem as mães. Mano, você vê no YouTube ali como a churrasqueira. Tem uns caras aqui em cima. É, tem o... Não, mas eu falei da boca pra fora. Eu sou cabaço, também não sei não. Ah, você não sabe? Não, mas eu também não. Malzero tem cara de churrasqueiro, né, mano? Pode comer. O ponto da carne você vem aqui. Como? Como assim? Vai aqui. Vai na sua mão assim. Ó, o Marcão tá falando que o ponto da carne veio aqui ó. É aqui ó. Aqui ó. Não, pega aqui. Faz assim. Faz um top. Certo. Mal passada. Mal passada quer dizer que tá meio dura? Como é que é isso? Não, mal passada tá mole. Muito mole, ah, tá. Aí aqui, de mal pra bem. E se eu tenho tendinite, minha música é mais tenso que o seu? Então, como é que faz? Não, mas é verdade. Funciona? Funciona? A mão dela vai tá sempre... Sempre vai tá mal passada. Marca é idiota, mano. É sério? Marca é idiota. Marca, mas não tem que olhar na cor da carne pra ver se tá mal passada, se tá ao ponto. A altura do fogo... Não, mas tem o lance da altura do fogo em relação a carne, tá ligado? É, tem o lance da... É, tem o lance do ser tipo, cortar a carne perpendicular à fibra. É, tem isso. Daí você tempera por dentro assim. Mas tem umas carnes que você nem precisa ligar muito pra isso. Por exemplo, a Kobe beef. Vocês já comeram aquela Wagyu? Não, mano. Nem sei o que você tá falando. Mentira, porra. A carne mais cara do mundo que eles falam. Não, né? Não. Não. Angus? Não. Não faz força nenhuma. É o boi japonês que ele é tratado com música clássica pra ele ficar cada vez mais calminho, pra ele não ter muito músculo assim. Eles deixam ele completamente gordo, cheio de gordurinha. Mas isso é a forma da criação dele então? É. Entendi. Que daí na hora que eles matam o boi, o cara tá tipo assim, muito suave. Ele quase não tem muito músculo, né? Muita tensão e os caralhos. Ele bota ele na hidromassagem, bota ele pra jogar um Roblox. Tipo isso aí. Ó, mas eu vi uma fita que eu não sei quem falou, que eu acho que a melhor carne de porco do mundo também é assim. O porco é criado livre, num lugar perfeito, com comida, a melhor vida de todas. É, porque tipo assim, mano. Aí do nada ele tá de boa. Pai! Tomou uma chinelada na cabeça, pra ele não ter stress, tá ligado? Tem essa parada. Porque quanto mais stress o animal tem, acho que mais rígido vai ficando. Quanto mais anda, quanto mais morro tem na região, mais... É, ele vai ficar mais forte, vai ficar mais musculoso, fica mais duro. E é caríssimo. Tipo assim, um quilo ou meio quilo dessa carne é tipo mil reais. Caralho, já comeu? Já. Adivinha quem fez um churrasco de carne assim? Quem? Nosso queridíssimo presidente. O bolso? O bolso fez um... Era um mil e oitocent reais a carne, ele falou. Humildasso, hein? Tem a foto dele segurando. Humildasso, cara. Que cara bacana. Mas tipo assim, você comeu, você fala, caralho? É mesmo? Sim, sim, vai. Bom, não todas, né? Não vale o preço? Eu também acho que não vale o preço, porque mano, eu gosto de carne, mano. Sou o sommelier de carne. Mas, mano, assim, ela desmancha na boca. Porque ela tem muita gordurinha. O marmoreio dela é foda, ela tem muita gordurinha assim. E o tempero? Só sal grosso? Não precisa, é sal grosso. Mano, mas a carninha, se tiver molinha, mano, um sal grosso já dá conta. Não, mas eu sou esse caso. É um filé mignon, assim, ou até um alcatra. Só sal grosso pra mim tá bom. Os caras ficam inventando os temperos diferenciados. Não precisa. Já é bobagem, é só. Tá com o sal grosso bem cortado, nem tão fino, nem tão grosso, né? Porque senão fica zoado. O sabor da carne já vem natural dela. É. Não precisa disso. Você vai aprender a fazer churrasco, então? Eu acho que eu vou aprender a fazer um churrasco, então, mano. Da hora. Porque eu acho foda ver os caras e falar, caralho, o maluco sabe o ponto certo, sabe virar. E os caras... Mas é da hora, tipo, você chegar no rolê e o cara tá fazendo um churrasco gostosão, assim. É da hora, né? Quando você sabe fazer churrasco, a galera te bota pra fazer o churrasco, né? Aí você não curte o rolê. Ah, mas... Cala, com a cara engordurada, mano. Mas você come mais? É, você vai dar uma bliscadinha, assim, né? Tempo todo, você tá comendo. Você come o primeiro pedaço, que é você que cortou. Sempre. O mais quentinho. Será que não pega gosto, assim? Tipo, você aprende, você vai tentando coisas novas. Tipo, depois que você aprende, você vai começar a pegar o bagulho de tentar coisa nova. Essa é a minha brisa. É que eu não gosto de cozinhar. Esse é o meu problema, mano. Você vive de iFood? Sim. E marmitinha, marmitinha. Já pegou um lugarzinho que foi a parceria mensal, né? Lá no meu prédio, eles têm uma mulher que faz marmita. Eu falei, ah, faz aí pra mim, por favor. E é boa? É boa. Você congela. Na hora que descongela, tá perfeito, mano. Puta. Eu gosto de comida fresca, bota fé. É. Eu não curto muita coisa congelada. Ah, eu também, mano. Mas e quando você estiver morando sozinho lá? Vai cozinhar? Você vai cozinhar? Vai. É. E eu não moro. Como é que faz arroz? Ah, você, né? Como é que faz arroz, né? Eu morava em São Paulo sem minha soja. É, né? Eu não pedia as coisas que eu morava aqui. Vocês cozinhavam? É bem melhor. Você é muita gente, né? Só você cozinhar? Olha que filha da puta. Entendi. A live zona estralando. É, não tem como, né? A live zona online. No mínimo, né, pô? Às vezes eu temperava o frango, fazia um ovinho. Passava um temperinho. Passava um tempero chimichurri, chumichurri, sei lá como é o nome do bagulho. Você tinha falado certo já. É. Chimichurri, né? Chimichurros. O Fórmula 1, você joga pra bater tempo nas pistas? Sim, sim. Caralho, então você jogava igual eu jogava. Teve uma pista que eu joguei no Forza uma vez que eu peguei top 13 no mundo. Subaru 22B. Mentira. Sério isso? Subaru 22B, tração integral. Meu nome no osso é Subaco. Beleza. É verdade, é verdade. Pô, mano, mas você falou sério. Você jogava profissional. Eu jogava na moral. Eu jogava no manual pra ter mais tempo. A embreagem era no L1, só que era no controle, não era no volante. Mas sabe que dá pra fazer o mesmo tempo, praticamente. No automático? É, os caras botou quem jogava de volante. Mas a redução em marcha longa, você não consegue reduzir a marcha em cima do meio. Mas eles compararam e, tipo, dá pra você fazer a mesma coisa, mano. No volante e no controle. Ah, não muda tanto. Não muda. Qual que é a fofoca? Olha a diferença. Filha da puta. Tá acabando já, mano? Tá na hora? Não, 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 não. Tá de boa. Ah, tá. Todo dia você mete lá um... É, não todo dia. Porque, mano, quando eu começo a jogar, eu fico lá umas duas, três horas assim. Pô, adaptante. Todo dia você mete, não todo dia. De vez em quando. De vez em quando. E aí, tipo assim, eu fico duas, três horas lá jogando. Se eu for jogar todo dia, aí vai foder meu esquema, tá ligado? Meu horário. Seu rotina. Eu fico pensando. Vocês fazem, tipo, oito horas de live e dez. Só que vocês também não fazem mais... Não pensam mais naquilo durante o restante do dia, né? Sim. É só durante a live e depois vocês vão viver a vida, né? Ah, mano, na minha cabeça fica um pouco. Eu tenho reunião antes. Às vezes eu fico... É? É, mano, fico um pouco. Então vocês trempam mais que eu ainda. Eu fico olhando o lançamento de jogo só. Tipo... Que é do cotidiano, né? No celularzinho mesmo você vai... É, eu fico vendo só, ah, o que vai lançar esse mês. Daí eu vejo, hum, essa semana tem três lançamentos, aí é foda. Aí eu vou ver o que eu vou jogar em cada dia. Pode crer. Aí eu vou ver quanto tempo de jogo tem em cada jogo pra eu me programar. Aí é isso que eu faço. Mas eu demoro pra desligar. O quê? A cabeça, né? Uma e meia. É, pra eu conseguir começar a ficar mais relaxado é umas três, tá ligado? Entendi. Da manhã. Eu não consigo acabar a live dez minutos, deitar, eu tô suavão, deitar. É, você tá com adrenalina, né? Estralando. Tá lá em cima. É, se eu fizesse live seria legal porque daí eu jogava o Fórmula 1 em live, né, mano? Em live. Estaria, tipo, trabalhando e jogando ao mesmo tempo. Mano, eu tenho uma pressão que eu no off, é uma pressão que eu não me sinto pressionado, mas acontece inconscientemente. Tipo, eu no off jogando, eu sou um cara, tipo, eu jogo Rocket League, eu jogo bacaninha, mano. Sou bom, tipo assim, pra patente minha eu sou bonzinho até. Eu vou jogar em live, eu sou um imbecil que eu falo. Ah, você não tá prestando atenção direito. Mano, eu não consigo ser a mesma pessoa no off na minha performance, tá ligado? Faz sentido. Então eu não gosto de competir muito em live, eu prefiro fazer outras coisas pelo entretenimento porque eu não consigo dar meu cem por cento, eu fico frustrado, aí eu fico puto. Você tá pensando, falar, caralho, preciso fazer uma piada aqui, né, porra? Eu tô aqui na live, porra. É. Ah, eu quebro o pau. É. É, o caralho já não tem jeito. Eu joguei lá o Twitch Rivals e CS, matei os cinco caras do outro time. Vai ser foda. Laude Coringa, Laude Milena... E os cara é bom mesmo? Essa galera da Laude, eles são bons ou eles são mais entertainers, assim? Eles são profissionais? Eles são bons no FreeFaz, né? Só Free Fire? Não, eu acho que o Coringa nem Free Fire joga, ele joga... GTA. Mas ele começou no FreeFaz. É, começou no FreeFaz. Ah, então. Ah, tá. É, tipo assim, eles eram legais, tipo, eles não eram ruins no CS, assim. Mas é porque a Twitch fez o campeonato lá de CS, chamou a turma, aí eu tava... Faz tempo isso? É, tem uns... Seis meses. Seis meses. Ah, tá. Não faz tanto tempo, não. Aí eu era de um time e eles eram do outro. Aí regacei com eles. Caralho! Aí matei os cinco. Porque, tipo assim, tinha o cara no meu time que era o Fer, que ele é, tipo, jogador profissional. Ele ganhou uns mundiais aí pelo Brasil de CS. Fer do MIBR, não conhece? MIBR, conheço. É um time, né? Jogou com o Fallen. Conheço Fallen. Conheço de nome também. Jogou com o Fallen, é. Aí... Aí ele tava no meu time. Aí ele morreu. Tipo, ele foi o primeiro a morrer. Ó, os caras entrando no fundo aí, ele falou. Aí fodeu. Aí sobrou o Calangão lá, né? Sozinho? Sozinho. Aí foi chegando a galera. Aí eu... Onitep? Onitep? Não, não, não. Mas matou. Mas matei de HS, todo mundo. Caralho! Não, mas ó. Mas o Calang joga CS legalzinho. Perto dos casuais, ele é acima da média. O Calangão entrou em time. E os caras de Fortnite, né? De Fortnite, de Fortnite. Então, mas o Calangão é pro player mesmo, né? Não, é. Ele joga legalzinho, joga legalzinho. Eu gosto de competir, mano. É um sentimento que eu acho... Tipo assim, quando dá certo, né? Quando eu ganho, eu falo. Caralho, que gostoso que é ganhar, velho. É, quando eu perdo, é buracocho. Nossa senhora. É, mas quem gosta de perder? Ninguém gosta de perder. Não, eu fico puto quando eu perco no Fórmula 1, assim. Tipo assim, obviamente que ganhar é muito difícil, né? Porque você ficar em primeiro numa sala de 20 pessoas, joga online. Os caras te rodam na pista? Roda. Isso que é foda, mano. E aí eu fico puto num nível de tá puto mesmo, né, mano? Eu também. Fico bravo com o jogo, com o joguinho. Mas eu fico bravo. Porque os caras ficam me rodando de graça. Ou, às vezes, quando eu mesmo erro, eu fico puto. Não tem como. Mano, eu fico puto. Fico mais do Fórmula 1 que eu fico com o jogo. Se eu mando bem e perco, eu fico contente até. Eu aceito perder. Se você foi bem. Agora, se eu faço uma coisa muito abaixo do que eu tava esperando, eu fico muito puto. Exato. Você fala, mano, eu fui puro demais. Não, vá tomar no cu, mano. Eu consigo fazer muito melhor. Olha o que eu fiz. Isso me deixa frustrado. Agora, se eu perdi, mas eu falei, caralho, mandei bem. Mas o cara foi melhor, foda-se. Exato, exato. Eu penso isso também. Mandei bem, tá ligado? Se eu conseguir entregar o carro suave ali, ninguém bateu em ninguém. Foi, tipo, completamente justo. Aí eu falo, não. Ótimo, ótimo. Não tem problema, não. Você tem uma pira de tentar ir pra pista, essas paradas assim, fazer drift? Eu não sei se você pega bem. Não, drift não. Carro japonês, então, você não pega tão bem essas paradas? Não, não, não. Tem um anime, né, de carro japonês que vai... Tem? Ah, o anime lá, caralho, de Drift? Tem? Que virou um meme do... Speed Racer, sou. Não, caralho. Que virou meme o... Ah, vou... Ah, vou splinning do splinning before. É de um anime. Não tá ligado? Não tá ligado? Tá ligado, tá ligado, tá ligado. É um anime de Drift, mano. Não sei o que é isso. Eu conheço uma música desse anime, mas eu não sei qual que é o nome. Eu não tô ligado. Não, tá ligado? Mas eu sei qual que é. É o deja vu mesmo, o deja vu. Eu curto os carros japoneses, curto o Drift, acho que da hora essas paradas. É o Phil que faz isso, né? Ele tem uns... Oi, ele manda bem, mano. Manda. Manda bem. Mas a Brisa é mais, tipo assim, querer me superar no tempo mesmo, né? Eu quero fazer o tempo mais rápido. Não, lógico. Quero chegar em primeiro. Agora, tipo, esses bagulho de fazer Drift, manobra, não me pega muito, tá ligado? Bater um flip. Fazer uma curva da hora, tá ligado? Reduz antes, pega a gravidade, a força da gente ajuda. Faz a tangência certinho aqui, ó. Faz o bagulho assim pra ajudar você a entrar na curva. Muito foda. Deixa só uma rodinha dentro da pista, as outras podem invadir. Mas no jogo, tipo assim, na Fórmula 1 da vida real, tem o lance de, tipo, da aerodinâmica do carro. Tem, tem. Fazer o lance de, tipo, deixar o vácuo, não sei o que, pegar o vácuo. Sim, sim. No jogo tem esse lance de pegar o vácuo. Completamente. O jogo é a simulação, mano. Simulador. Tanto é que os caras treinam no jogo de Fórmula 1. Caralho. Eu não sei se tem algum outro jogo pra eles treinarem lá no deles, mas pelo menos tudo que sai na internet, eles jogando... Simulador da escola. Já viu o simulador do Rubinho lá? Simulador do Rubinho. Simulador do Rubinho. Então, eu acho que é o Fórmula 1, meu. Ele tem um cockpit muito foda. É, o cockpit dele é sensacional. Mas precisa de um game pra jogar algo. E eu acho que é o Fórmula 1 mesmo. Deve ser, deve ser. Tenho quase certeza. O Verstappen, que é um dos melhores hoje. Tem vídeo dele jogando, fazendo o melhor tempo no Fórmula 1. Eu acho que eles treinam muito. E tem o forte feedback, tem a porra toda. Então, você sente, tá ligado? Você consegue sentir o terreno de areia, você sente a areia. A zebra, você sente a zebra. A asfalto mais duro, você sente a asfalto. E é você que mexe no seu carro? Sou eu. Assim, tem como você fazer um setup pra cada corrida, né? Pra cada pista. Porque tem pista que é mais reta, tem pista que é mais curva. Aí você vai ajustando o setup do seu carro, baseado no traçado. Só que esse tipo de coisa, como tem muitas opções, eu ainda não manjo tanto, tá ligado? Então, eu pego na internet. Vejo, caralho, como é que é o setup da China? Aí eu vou lá e olho e falo, beleza, aerodinâmica 7. Aí freio 5. Sabe, tem muitas opções que ainda não aprendi. Não cheguei nesse nível ainda. Mas você curte a parte prática da pilotagem. Eu consigo sentir. Falo, caralho, o carro tá saindo muito de traseira. Então, eu preciso arrumar alguma coisa nele ali. E é isso que eu ainda não sei. Eu sei sentir, mas não sei ainda configurar. Aí eu vejo na internet, mas um dia eu vou aprender. E pra rua você curte dirigir? Desculpa. Curto, curto. Curto pra caralho? Curto. Mas eu dirijo, tipo, tranquilamente assim, tá ligado? Nada muito absurdo. Mano, eu tava vindo pra São Paulo, tava vindo uma Hilux SW4. Mano, e eu sou aquele roupa, eu vou costurando todo mundo. Eu não fico atrás de ninguém, mano. Eu também sou assim, vai. Eu não fico atrás de ninguém. De verdade, eu não sou irresponsável. Eu não faço maluquice, tá ligado? Entendeu? É que é foda falar isso em câmera. É foda. É que a gente é meio louco, mas com responsabilidade, porra. Então eu vou. Tipo, eu não me coloco em risco e não coloco ninguém em risco. Eu não faço maluquice, tá ligado? Uhum. Mas eu tenho a pira de vou fazer uma curva com giro alto pro motor ficar pesado. Eu tenho essas paradas. Seu carro é tração traseira? É tração dianteira. Ah, bom. Porque se não, se fizer uma curva em alta, aí fodeu, né? Fica leve, você erró. É. Tem essas paradas. Uma vez eu peguei um Camaro emprestado, acho que foi... Me emprestaram. Aí eu fui fazer uma curva, não sabia que era tração traseira. Fui fazer uma curvinha mais em alta e deu aquela saída de trás assim. Falei, caralho. Você afobou ou segurou? Segurou, né? Segurou, mas o coração afobou. Achei que caga na roupa, né? É, não. Nunca tinha perdido o controle do carro assim, né, mano? O que você ia falar agora? Você joga a Fórmula 1 sozinho? Porque o Mauro também tem essa lance... Não, joga eu e o Mauro, mas às vezes eu jogo sozinho também. Quem é mais viciado do 6-2, você? Mano, acho que a gente é igual, velho. A gente começou junto e a gente, tipo, quando o Mauro não joga, às vezes eu não quero jogar também, vice-versa, igual, tá ligado? Entendi, entendi. Mas eu tenho uma carreira que eu jogo sozinho lá e daí eu jogo offline, tá ligado? Na carreira você faz o seu personagem? É. Qual que é o nome do seu? Luquinhas? Não, não, não. Eu escolho um personagem... Não, mentira. Eu faço o meu personagem, mas é o Liot. Oliote BR. Foda-se. De onde? Italiano. Italiano? Uhum. E aí eu entrei no lugar do Russell, que é um cara da Williams. Tipo, é uma equipe zoada. Eu falei, ah, quero levar o Williams pro Estrelato. O que você tá rindo pra dar puta? Você é Matt Hill, que é de pessoa rindo sozinho. É se eu tomar o Hamilton e tomar com esse lento. Ah, o Hamilton. Você fala do Lewis Hamilton. Não, você fala do Calango. Não, você fala do Calango. Porra. Hamilton. É o Hamilton. Ninguém controla do Calango. O Hamilton é foda. Porra. Ele é o top ainda? Ele é o top dele quando eu lembro que nasceu. Ainda novo. Mas você é novo, né? Ah, tem uns 34, 5. Não tem 30, eu acho, ainda não. Tem. 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 O Hamilton. Antes dele era o Ayrton, né? O Ayrton Senna. Caralho. Não, era o Vettel, né? O Schumacher. O Rubinho foi bom. Foi bom pra caralho. Mas hoje em dia... O que massa era bom? Era, era. Mano, existe o bagulho do meme do Rubinho, segundo essas porra. Mas eu passo o pano pro Rubinho. Também. Porque nos batidores ele tinha meio que... Ele não podia dar tudo dele, tá ligado? Ele era o piloto secundário, né, mano? Então os cara pedia pro... Ele tava lá meio que cumprindo tabela pra Ferrari. Tinha essas paradas. Quem tinha que fazer a parada era o Schumacher. Era o Schumacher, pô. Calango está para calvície, assim como o Rubinho está para... Pode ser devagar. Tadinho, mano. Assim, ele não... Não, o Rubinho é foda, de verdade. Ele é foda. Não, eu entendo. Eu passo o pano. Eu tô falando. As pessoas não podiam estar falando dessa forma. Que até eu zoava, tá ligado? Os bagulho de meme, de Rubinho. É por causa do pânico. Fazia o morro do Rubinho. Devagar. Mas não, o Rubinho é brabo. O Rubinho é brabo. Só dele chegar na Ferrari, cara... Porra. Toda corrida em segundo, terceiro, porra. Perfeito. Olha a constância do cara. A Ferrari caiu muito, mano. Esse... De 2020 pra cá. Já não é mais uma das melhores equipes. O que que é agora? McLaren? Mercedes e Red Bull. Que é o do Verstappen. Red Bull é o Verstappen. McLaren é bom também. E o Hamilton? Mercedes é do Hamilton. Mercedes é Hamilton. Mercedes é Hamilton. Então, o Hamilton, ele tá perdendo pro Verstappen agora. Né? Tipo, primeiro ano, assim, depois de vários que ele tá perdendo. E o Federer? E o Federer, ele é de onde? Do vôlei. Do tênis, é. Ah, tá, ele é do tênis. E o Nadal? Nadal entrou agora aqui na Mercedes, no lugar do Bottas, que tá lindo. E a Raíssa Fadinha? Onde é que ela pilota? Não, mas aí que tá, mano. Vou fazer um xixi. Então, aí que tá, o Hamilton, ele foi o melhor por muito tempo. Hoje ele é muito foda, só que tá perdendo um pouco. O Hamilton tá perdendo um pouco, tá ligado? Mas ele perdeu em carro? O carro dele é pior ou ele tá perdendo em braço? Acho que é braço. Será que é braço? Eu não sei se Red Bull esse ano tá melhor do que Mercedes. Talvez os dois estejam, tipo, equiparados assim. Você curte assistir também Fórmula 1? Só Fórmula 1? Hoje eu dei uma atrasadinha porque teve a corrida sprint, né? Ah! Teve Fórmula 1 hoje. Mas você não atrasou. Chegou 1.05. É, cheguei 1.08. Aí, porra, com peso na consciência. Calangão, vou atrasar 8 minutos, mano. Não é ao vivo, não, o bagulho, né? Fiquei chateado. Eu fui gravar, não. Fui participar do bagulho ontem da Caju. Tinha que chegar a 6.30 e eu cheguei a 7.30. Caralho, e é ao vivo dela. Era ao vivo, começava às 8.00. Mas, tipo assim, espero eu que não tenha atrapalhado em nada. É porque a gente tinha que chegar a fazer a cotonetada do Covid. Mas já saiu, já tá no ar já essa porra? Não, a gente foi ao vivo ontem e a gravação sai segunda, eu acho. Ah, entendi. Então não é ao vivo, não. Não, foi ao vivo, foi ao vivo. Saiu já? Foi ao vivo na Twitch, no YouTube, aí acabou, privou. Aí depois saiu a versão gravada, tá ligado? Caralho. É boa essa estratégia? Ah, bom, ok. Mano, eles usam essa. A gente, tipo, eu acho que vale a pena valorizar o ao vivo porque você aproveita o engajamento que teve no primeiro, tá ligado? Entendi, entendi. Eu não sei se eles fazem assim, deve funcionar. É porque tem edição, na real. Vocês não curtem fazer assim? Faz ao vivo aqui e depois solta... É porque a nossa edição tá rolando agora já, não tem um... O Marcão fica trocando as câmeras, já é isso, tá ligado? Bota aí o Marcão. Aí, eu tô olhando pra trás. Aí tem a câmera do meio, às vezes tem a câmera... É que agora a gente não tá usando, mas tem a câmera móvel também. Usa aí, usa aí um pouco. Mostra o amendoim. Mostra o amendoim, mostra o TED, olha a família bonita. Que nós tentamos fazer umas coisas meio The Office, escrachada com essa câmera aqui, tá ligado? Por isso que eu curti The Office, mano. Tem uma vibe vlog, né, mano? É, uma vibe vlog pra caralho, né? Você fica falando uma bobagem. Qualquer idiota consegue fazer. Qualquer idiota consegue fazer. Ou é muito baixo custo o The Office, se você for ver. É pra caralho. Ou, e o lucro que essa porra dá hoje, maluco? Nossa senhora. Será que dá muito lucro ainda? Não faço ideia. Soltou, olha lá, ele solta uma, né? Ele solta uma, né? É por isso que ele solta. Entendi. Não, mano, mas ó, eu falei da boca pra fora. Eu acho que sim. Mas olha o hype que essa porra teve, mano. Olha o hype que o The Office tá. É porque, mano, The Office mudou a forma de fazer série. Tipo, mano, olha o tanto de gente que copiou The Office depois do The Office. Rolou muito isso? É, Brooklyn Nine-Nine é cópia do The Office. Que é as camerazinhas, os caras olhando pra câmera. É, é uma forma diferente, né? Tem mais também, não tem? Ah, deve ter por aí, mano. É Brooklyn Nine-Nine. Por quê? E eu também. Eu falo todo dia dessa porra. A internet hype ou muito The Office. Eu vejo o Cauê Moura falando, eu vejo o Lucas no TenCity falando. É, eu acho que foi ou o Calango ou o Cauê Moura que falou. O Calango fala toda hora. Acho que o Michael Kister falou também. Falei, caramba, mas todo mundo fala dessa porra, mano. Certeza que não vai ser tão engraçado, porque tá todo mundo hypeando. E foi, mano. Então, e eu comecei a assistir a primeira temporada e falei, Calango, mas tá engraçado. Você não curtiu? É umas piadas meio bosta, mano. Tipo assim, é porque a primeira temporada era meio pesada até. É, é um humor meio difícil de entender. Eu falei, mano, eu não peguei tanto, tá ligado? Eu sou mais o cara do High Matcher Mother. Puta, não assisti, assisti, assisti. Aí, depois o Calango falou zero, mas tem que assistir direito, mano. Daí, né, foi assistir de novo. Você tem que passar pela primeira temporada. É, dá uma chancinha, dá uma chancinha. Não, o Breaking Bad é bom desde o início. Eu adorei desde o início, Breaking Bad. Puta que pariu. Em nenhum momento fica arrastado. É só o Marcão que fica falando bosta. Eu acho que a primeira temporada é a mais arrastada. Mano, a primeira temporada é a mais importante de todas. A mais importante de todas. Que eles te mostram o que vai ser o cara. Fica careca ali. Mano, tem uma coisa que é arrastada em Breaking Bad. É a cena da... Vou falar um spoiler, quem não quiser multa. Foda. A cena da morte do Gus Fring, eu acho que é demais. Mas é muito foda mesmo assim. Eu acho que... Por quê, por quê? Ah, ele saindo de terninho com o rosto fodido. É meio surreal. Ele não ia estar conseguindo fazer aquilo, tá ligado? É meio exagerado. Mas eu acho um exagero foda. Eu acho... Então... Tipo, eu entendo que é exagerado, mas eu olho e falo, mano... É um exagero foda. É um exagero foda. É um exagero foda. É um exagero foda. Agora eu vou falar uma série meio contra... É... É... Mas é filosófico, tá ligado? Sim, sim, sim. Agora, uma série que é pra caralho disso aí, só que às vezes fica até um pouco viajado. La Casa de Papel. Pega vocês? Pra mim tinha que acabar na primeira temporada. Você curte? É legal. Tipo, você fica caralho. É... Eles tão no meio... É meio infantilizado assim um pouco, né mano? Mas é legal até... Eles tão no mesmo banco até hoje? Não. Já deve ter roubado uns quatro. Igual Prison Break. Fugiu de cinco prisão. Cara, isso é no segundo agora. Segundo roubo deles. Estão quase morrendo, pelo que eu tô vendo ali. É engraçado. Ah, mano, eu vi. Caralho. Porra. Eu vi o primeiro... A primeira temporada. Eu curti. Só que, mano, esse lance de ter romance no meio do roubo... Ah, é chato. Isso aí eu quase durmo, mano. Não acontece realmente. Ah, eu odeio isso aí, mano. Tem a síndrome de Estocolmo, né mano? Mas eu acho meio... Vira novela. Vira novela. É, eu acho meio... Os caras tão roubando o banco. É. E fica de romance, porra. The 100 virou... Eu achei uma puta pauta foda. Virou malhação. Eu falei, vá se fuder. Eu tô assistindo. Tá bom? The 100 é uma... Sem spoiler. É tipo assim, a Terra tá inabitável por causa da radiação, né? Ele teve uma guerra nuclear, aí o resto da humanidade foi pro espaço. O resto da humanidade mora numa nave mãe no espaço. Ficaram um tempo lá e estão tentando a Terra agora... Voltar pra Terra. Rehabitar. Ele estava esperando a Terra, tipo... Fica normal. E quando eles voltam, tem umas paradas diferentes na Terra. Só que vira uma malhação de romance de adolescente que me broxou, mano. Entendi. Você queria ver o... Eu queria ver a... Ação. Drama. Ficção científica. Ficção científica, é. Eu queria ver essas paradas. Ficção científica, é. Ficção científica, é. Ficção científica, é. Eu queria ver as paradas diferentes. Mano... Aí vem namorinho... É, mano. Falei, ah, vá tomar no cu, mano. Romancinho do meu cacete. Puta, eu joguei no chão aqui as lascas, hein, mano. Tem problema, não. Pode arrasar. É você que limpa? Cara, esses botas é tudo pra... Não, é nóis. É nóis. É nóis. É nóis. Nunca pegou uma vassoura, né? É nóis de vergonha, né? É, mas quem arruma o microfone é quem. Você jogou The Last of Us? Joguei. Ah, o melhor jogo, na minha opinião. É o melhor jogo de todos? 1 e o 2, jogou? 1 e o 2. Certinho. Nossa, o 2 é incrivelmente incrível. Mano... O que os caras conseguiu fazer com o gráfico de The Last of Us 2 no Play 4, mano? É tipo, é surreal, assim. Decolava seu Play 4? Ficava com... Com o cooler absurdo, é. É, é. Mas tinha umas quedas... Tinha umas quedas de FPS pra caralho, que caiu pra uns 20. Mentira. Ah, não me atrapalhou. Sério? É, não sei se o meu PS4... Não, mas não atrapalha a experiência. Mas tinha. Mano, é porque... Você se acostuma, mas jogar jogo de FPS é meio atrapalhado. É meio ruim. Por quê? Por quê? Mano, é porque nós também é burguês safado. Tá acostumado com 120? Tô acostumado com 240. 240? Aí o bagulho é liso, igual... Mas chega 240? O que que cê joga que chega 240? Ah, CS? Chega 240. CS, 400, 500. Mas CS ela é 20 também, né? Puta, eu tinha um monitor de 240, né? Eu tinha dois monitores. Um de 240 e outro de 120. Aí acabou que o meu de 240, eu deixei a janela aberta e deixei um espelho aqui, né? E aí a janela tava aberta, o sol bateu. Fez lupa? Foi, fez lupa. O sol bateu aqui, ó. Deixou uma manchona preta no meu monitor de 240. Aí falei, caralho, mano. Aí fui lá no Luba, vi que ele tinha aquele monitor grandão aqui da Samsung, o Odyssey. Nunca usei, mano. Não sei se é bom ou não. Aí eu falei, caralho, Luba, legal pra porra isso aqui. Aí comprei, mano. Só que aí, assim, mano, ele é meio ruim pra poder gravar, pra fazer live. Pra jogar, esse pack deve ser ruim também. Pra jogar, não sei, mano. Tipo assim, poucos jogos eu jogo em Super Wild. Qual a resolução dele? 3840 por 1920. Já é pesado pra caralho pro PC, mano. Entendi. Já é pesado pra placa de vídeo. E fica mais pesado ainda quando eu vou gravar gameplay, porque eu tenho que deixar tudo em janela. E eu boto em janela 1920 por 1080 pro OBS conseguir pegar tudo. E aí fica pesadaço. Vai ficar pesado. Você usa OBS hoje pra gravar? Usa OBS. Tem outra coisa? Não, OBS eu uso também. É mesmo? É porque eu lembro da época do Action Playground. Tem um que saiu agora. Tem um que saiu agora, que é o Bandicam, mano. Depois você baixa lá e dá... Mas é bom pra caralho mesmo? Bandicam é bom. Tá zoando C. Tá zoando C. Ah, vai se foder. Porque eu tô ligado que o PewDiePie usa o Bandicam. Usa mesmo? Eu falei de zoeira. Usa o Bandicam? Não, não é possível. Usa o Bandicam? É patrocínio. Fui lá no Luba, o Luba usa o Bandicam também. É patrocínio. É patrocínio. É sério? Mas Bandicam não é aquele bagulho pra você colocar o Ibicam no PC? Fica o bagulho em Bandicam aí embaixo? Não sei. É, programa de gravar Bandicam. É, mas das antigas, assim, né? Ah, mas deve tá bom hoje em dia. Na época do Freps tinha Bandicam. Eu acreditei porque os caras usam ainda isso aí, mano. Caralho, os caras eu não uso mais, não. Teve o Bandicam, Freps, GXStory, PlayClown. Você usou GXStory? Usei também, era pesadinho, mas era bom. GXStory. Mas é que ele dividia, foi o primeiro que dividia as faixas, né? Dividia as tracks. Faixa do seu mic e do... Por isso que eu usava mesmo. É isso. Freps, PlayClown, GXStory, Middleization... Mas todos esses pagos, né? O Freps tinha uma hora que você tinha que pagar, senão ele ficava zoado. Não, vou ser sincero que o Freps eu craqueei na época, porque eu não... Eu craqueei. Mas o PlayClown eu paguei, o GXStory não. O Action eu paguei. E o Action eu paguei. Eu tenho até hoje o Action. Eu tenho até hoje a licença também. Mas o OBS, que é o melhor de todos, é grátis, mano. É de graça. E é suave, é open source, levinho. É tipo, é levinho, não dá lag nem nada do tipo. É de boa. E daí o que eu faço? Pra não dar lag no jogo, eu gravo com o OBS no PC, e aí eu tenho um notebook que eu coloco a Canlink, assim, nele, tá ligado? Só pra gravar a webcam. Se não trava, mano, que essa porra de monitor fica tudo wide. É, hoje nós, eu e o Calango, nós usamos dois PC pra streamar. Um pra segurar a live. No começo da minha live do Face eu usava isso também. Usava dois. Mas, tipo assim, tem os contra em alguns motivos, assim, mas na maior parte do tempo é muito bom. Porque, tipo, eu tô fazendo live lá em 1080, 8K de bitrate, com a qualidade talada, jogando tudo. E tá em, sei lá, 8% de uso do CPU PC stream, e o meu PC game tá só jogando, jogando em Discord, mais nada. É, não tá pegando nada dele, né? Você tá passando pelo cabo HDMI, né, pro outro. É como se tivesse um segundo monitor o peso que dá. Uhum. Porque a output da placa de captura conta como se fosse um segundo monitor. O que eu ficava puto de streamar com dois PCs, mano, é que eu precisava ficar trocando de mouse e teclado toda hora. É, eu tenho dois mouse, dois teclados. Aí, ó. Não, mas hoje em dia tem um aplicativo da Windows que você consegue passar seu mouse. Você usa? Mas buga? Buga, né? Se você tá jogando no meio do clutch, o seu mouse vai pro outro PC. Então eu prefiro usar um mouse aqui e outro lá. E outro lá, ou teclado também, os caralhos. É, é um pouco mais espaço. Você gosta de esporte, a nossa Fórmula 1, esporte? Esporte, mano. Caralho, é que eu nunca joguei futebol assim. Aliás, desculpa, eu jogava futebol quando eu era criança. Quem não jogou era bom? Era bom, era bom, mano. É engraçado, eu era bom no futebol quando eu era moleque. Mas todo mundo é bom, né, no futebol. É bom é relativo, depende do que é bom pra você. Exato. Era bom porque os moleques eram ruins, então. É, eu lembro que tinha uns cabafos. Não, mas você era acima da média com a galera sua. Da galera, mas não quer dizer que eu sou bom porque a galera era meio zoando. Você devia ser bonzinho, então. É, eu tinha malemolência lá. Eu não era acima da média da minha galera, então. Não era? Então, mas eu só joguei nessa época. Eu jogava direitinho, mas não era acima da média. Eu jogava, é, eu era acima da média. Eu era acima da média, eu era legal mesmo. Você era também? Eu era. Mas você marcava gol? Marcava. Você marcava gol? Eu era artilheiro. Eu era os golzinhos de rua, né? De chinelo, assim. Eu era lateral direito. Quem que era lateral direito na rua? Eu jogava na... Que que escolhe isso, né? Não, mas ele ficava no acostamento. Não, eu sou meia. Na rua, foda-se, mas eu que jogava na escolinha. Eu joguei sério um tempo, tá ligado? De campo. Society. Mas era um society grande. Era sete na linha. Eu joguei de salão. Tinha, mano. Tinha. Não, não, não. Mas era organizado pra treinar. Entendi. Porque as vezes nós ia jogar em campo. Era sete na linha, no caso, e um no gol. Então, era oito, no total. Aí, era lateral direito, lateral direito. Não era interclasse, não, o que você tá falando? Não, lateral direito, lateral esquerdo. Zagueiro, zagueiro. Ou era um zagueiro, agora. E dois atacantes? Não, daí tinha... Puta, agora eu jogava futsal, era tudo no foda-se. Não tinha posição, mano. Cada um ia pra qualquer lugar, mas... É, a hora que era o contra-ataque, tinha que voltar. Tá cansado? Não, vai voltar? Sim, sim. Era isso, mano. Aí, trocava no gol também. Quisesse pegar um pouquinho no gol, pegava. É, revezava. Tomou gol, troca o goleiro, né? Esportes mais radicais, você não chegou a tentar nenhum. Caralho, mano. Não, porque eu tenho medo de morrer, tá ligado? Eu tenho medo de machucar. Tipo assim, skate. Eu queria muito aprender a andar de skate. Mas aí, uma vez que eu fui, me enralei, aí eu já parei, tá ligado? Isso que é foda. E meu ciclo de amigos era tipo assim, só futebol. Então, nada me puxava pro... Não, vôlei não. Eu curto vôlei. Na escola, os caras botavam eu pra jogar vôlei e tal, mas não curtia muito não, mano. Então, era futebol e só. E bats. Sabe o que é bats? Bates, tô ligado. Você lá falava bats também na sua cidade? O Berlândia falava bats. Não. Ah, lá era no plural. Ah, bota duas garrafas aqui. Uma aqui... Taco. Taco. Era isso. Lá em Berlândia é bet. Era isso. Jogava bandeirinha também, que você tinha que invadir o lado do outro pra pegar a bandeirinha no chão e voltar. Qual a bandeira? Caralho, isso não chegou lá não, mano. Era bandeirinha o nome. Tinha uma linha. Era a mesma teoria do taco. Tinha uma linha, só que tipo assim, você tinha que passar pro meu lado correndo e se eu encostasse em você, você perdia, tá ligado? Ah, então você ficava desviando. E se você não encostasse... Aí você podia chegar no safe point e pegar na bandeira, depois tinha que voltar. Só que tipo, você tinha os seus amigos pra distrair os outros, então você tinha que ser ligeiro. Caralho, era tipo um futebol americano assim, só que sem bola. Só que brasileiro, né? Os caras tentavam te... É, mais ou menos. Você tinha que ir buscar a bandeira e trazer de volta pro seu campo. Pode ter. Isso não chegou lá. Não era a bandeira real, era o que tivesse. Uma folha, era uma camiseta, era o que tinha. É, uma garrafa. Você já... Tem um bar aqui em São Paulo que tem tipo arco e flecha e bar no mesmo lugar. Caralho. Mas arco e flecha real, não é igual o que vocês compraram aí não. Ô louco. Caralho, se fosse no Flow, senhor... Não, ah mano, caralho, mas... Se fosse no Flow é o podcast. Eu tô sendo cuzão, mas sem querer, mano. É que vocês compraram de brinquedo. Não, não é brinquedo. É sim, caralho. Não é velho. Não é? Não, é profissional, cara. Sério? Você quer... Você nunca tirou o arco e flecha? Nunca, nunca. Nem sei como é que segura o arco aqui, mano. E a flecha. Agora? É lógico, caralho. Então vamos brincar de arco e flecha. Mentira, mano. Eu pensei que era de zoeira, mano. Era brinquedinho assim, ó. É, vou levar pra levar pra minha irmã. Lógico que não, porra. Caralho, que foda. É que a caixa é colorida, tá ligado? Eu falei, ah, não pode ser. Então agora, lá no Spotify a gente vai morrer. Infelizmente a gente vai ter que morrer no Spotify. É, você tem alguma coisa pra falar pro galera do Spotify que tá ouvindo no Spotify? Galera do Spotify, obrigado por ter ficado até aqui, né mano? Porra, Spotify, porra. Spotify, ouçam Olivia Rodrigo aí que o rock tá voltando pesado e... Ela é safada. Sejam felizes. Quem? Ela é safada, você falou? Ele falou isso, né? Não falei não. Ele falou. Não sei se ela é safada ou não, mano. É epifania. É tourette, né? Ela é safada. Sabe o que dizer epifania? Não. Epifania é quando você tem tipo uma premonição. Não. É. Sai fora, então eu não te enriquei não. Não, mas não pro pejorativo. Você pode ser pro positivo também. Tá bom, então ela é safada então. Ele teve uma epifania que ela é safada. Mas agora por que que ele tem que ser isso? Então é isso. É nóis, Tedzão. Obrigado por ter vindo aqui. Eu amo você. Obrigado. Obrigado, Spotify. É nóis, Tedzão. E é isso. Tudo do Ted vai tá aí na descrição aí pra vocês verem tudo que ele tem, do mundo. Se não tiver, a culpa é do Marcos. E do Yuri, mano. E do Yuri. É... Mas é isso, gente. Do Spotify. Vamos brincar de arco e flecha. Eee. Alô, Zerão. Alô. Vamos brincar de arco e flecha. Tô aqui com o calangão, mano. A gente comprou um arco. Opa, Zerão. Opa, Zerão. Tamo aqui, mano. Tamo aqui em cima. Quer colar? Vou colar, vou colar. Então bora então. Vambora, vambora. Tô de jeito já. Cadê? Vai lá, garai. Vamo lá. Vamo lá, vamo lá. Vamo lá, vamo lá. Arco e flecha é um esporte radical. A gente vai brincar ali, ó. Aquilo ali conhecido como alvo. Boa. No Brasil. Não gruda, né? Não gruda, né? Não gruda. Mas aqui, ó. Aqui, ó. Caralho. Arco e flecha é um esporte meio perigoso. Não tente fazer isso na sua casa. Principalmente se a sua avó estiver por perto. Porque se pegar nela vai dar um problema. Liga o laser. Tem laser, ó. Tem laser. Um dos mais profissionais do mercado. Vamo apagar a luz que vocês só quiserem uma olhada. Aqui, ó. Ó o laser. Olha que laser perfeito. Puta, cadê, mano? Caralho, cadê? Olha. Não chega nem a 5 metros de distância. Mas vambora. Pô, você tem que calcular o vento, tá ligado? Calcular a impedância, o bullet drop do bagulho. Fale certinho na moral. Vai na moral que você vai dar bom. Mas é porque nós tá, né? Num ambiente interno que não tem vento. Mas tem um pouco. O mínimo já influencia. O mínimo, é. É que o zero tem experiência. Tem experiência pra cacete. Não é que o Dudikner faz essas coisas. Quer dizer, eu já brinquei muito. Vocês não vão me atrapalhar, então. Não, faz o seu. Imagina. Cada um vai ter uma flecha. Vai jogar o bagulho. Encosta na parede, cuzão. Tá mentirando? Encosta na parede? Vai. Ali está o alvo, câmera. Onde você vai... Ó, o que você quer, Calangão? 75 aqui? Eu miro só no meio. Só no meio. Nossa. Lá vai ele, ó. Perfeito. Ótimo. Pronto. Vai três pontos ali, vai. Apontar o dedo na cara do cara e falar que ele foi mal, não tem como. Não há necessidade disso. Não tem como. Não tem laser, né? Ele fala que tem laser, mas não tô vendo ele chegar. Não tem laser aqui, ó. É pra você testar melhor que o olho, né? Não, perfeito. Aqui, ó. 75 mínimo. Caralho. Um pouco mais pra cima, pegou, sai. Uh! Não. Não, lógico. Queria tentar um negócio diferente, né, mano? E conseguir. Não, e a primeira é pra sentir o peso, vai calibrando, né? É lógico. Agora a minha vez, não? Ouvi dizer que o Juscelino Kabitschek gostava muito de arco e flecha. Quando ele era criança, ele ficava brincando. Ah, ele fica pulindo a mão? Claro. Só pra ele dosar. Eu inventei essa informação. Gente, o segredo do sucesso aqui é a paciência, a calma. Imagina que eu tô com uma barra de 50 na minha mão. Segura a respiração. Olha bem pra onde você vai apontar e solta. Pode deixar um pouco mais radical aqui, ó. Eu confio. Esse é o segundo tiro dele. O primeiro ele treinou. Agora não tem como ele errar mais. Vai segurar? Confio nele, porra. Vou ajudar ele ali na mão. Confio nele, porra. Boa. Obrigado. Obrigado. Vai. Fez uma mão aí não. Caralho. Olha eu tomando a saca. Ai, meu. E foi no pau. Vambora. Deixa eu ver qual foi a cadência que você usou aqui. Puxou muito, médio. Um pouco mais de impedância. 35 eu usei, 35. 35? Tá. Deixa eu configurar então. Peraí que tá 32 aqui. Aí 35 foi. Caralho, mas que merda, mano. O segredo do arco é você alinhar esse bagulho aqui, ó. Com o negócio, tá ligado? Se não o negócio eu tiro vai torto. Agora eu vou mostrar pra vocês. A altura tá boa aqui ou não? Perfeito, meu. Caralho. Porra. 50 por que que eu falei? Cantei a jogada e fiz o trampo, meu parceiro. Cagou. Cagou. Carabéns, Alcim. Valeu. Mudou o desafio agora. Vai. Essa corda aqui é... Tá gasta. Já? Tá gasta. É, usamos 10 minutos. Eu acho que tem que trocar. Se tiver outra... Tá gasta. Tá gasta. Não tem. Ah, então vai. Agora o Al vai ficar ali na pia ali, ó. Que a gente achou que seria uma boa. E agora observe a mágica do arqueiro. Caralho! 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 Caralho, pegou no painel de energia. Puta que pariu. Fudeu. Isso que eu falo, deu curto. Brincar com arma dentro de casa não dá. Isso aqui é foda, mano. Agora é foda. Mano, cadê o alvo? O alvo? O alvo... Tava com o zero, não tava com o zero? E cadê o zero? Ô, zero! Tá no banheiro, né? Tá pagando, cara. Dá o alvo aí, então, pra gente zoar. Ah, tá aí. Tá aí. Ah, que demorou. Gente, agora eu vou estar mostrando pra vocês uma técnica. Aprendi na Irlanda isso aqui. Isso aqui, assim, depende um pouco do ponto de vista do que a gente quer apresentar. A gente pode observar o alvo lá embaixo, lá, ó. E aqui, como o alvo tá embaixo, a gente tem que mostrar um pouco mais de sabedoria no que a gente vai fazer. Então, observa comigo, por favor. Segura firme, ó. Aponte um pouco mais pra cima do que... Tem a gravidade que vai descer. Ah, não. A gravidade sempre vence, exato. Olha, ó. Mira em si. Tá vendo o meu laser? Tá? É, eu tiro o caí, né? Fica à vontade pra estar testando. Mostra pra ele. Mostra pra ele como é que faz. Quer ver? Deixa eu entender, então, aqui, como é que funciona. Um pouco mais alto, mas nem tanto. Você quer, tipo, dar uma assessoria ou posso, tipo... Faz pra você achar certo. Tá. Tô aqui, ó. Você meteu a mira ali em cima. Na moral, segura a respiração, calmou. Tô em apneia. Vamos ver. Desce um pouquinho. Ó. Peiva. Opa, que pariu. Não foi ruim, não. Acho que o problema é naquela... Acho que é naquela flecha. É a única que tá dando problema. É, não. E tá desgastando aqui também o tendão de... Mostra. E calma... Era melhor ter dado aquele ócleo de natação pra calça. Se eu olhar, se acertar o olho dela. Não. Não, mas o olho não. Arruma o outro no ebay. Vai. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Otaco, parabéns. Eu acertei o alvo, né? Se bem que também assim, já estamos saindo dessa fase vermelha. Ah, tomei segunda dose. Tomei segunda dose. Fala que os caras me deu uma vacina tipo, que não era nem pra ter sido usado, tá ligando? Qual? Ah, tipo, a corona vaca. Tomei a Coronacrac também. Tomei a Coronacrac também. Só que a gente, assim, a gente não dá. Que isso. O mundo é louco ou o carangão? Caralho, tá calibradão, cachorro? Tá louco? Ele tá louco? Ele tá louco? E aí, molecada Na academia tem o dia do lixo Aqui tem o tiro no lixo, tá ligado? Vou mostrar pra saída aqui, ó Agora a gente quis dificultar um pouquinho mais Que acredito que esteja um pouco simples, né? Tá confiante ou não? A gente teve... Sempre Isso, isso faz o seu Ó Aqui, ó Olha lá Puta que pariu Mais uma aqui Calma O cara tá numa posição favorável ali, né? Simples Ó Pronto Mais uma aqui, por favor Tá com problema Vou deixar, não Ó Essa Acho que é o mesmo esquema que você subiu, Calangão Bota as mãos aqui, ó É Vou fingurar aqui O rapazinho vai cair Ó Não tá tendo mais lugar, né? É, acabou Acho Não tá tendo mais lugar Oi, ei Não, 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 não.